Primeiramente, prazer a todos por estarem aqui doando o seu tempo, acima de tudo, para esse debate e esse evento que é em prol do Aikido e dos Dojos Kyo Aikido Dojo, do Sensei Jefferson Soares, é o Dojo de Pipa, do Sensei Luiz Gentil e o Campinas Aikikai, do Caio Salles Sensei, bem como a criação de um futuro fundo em prol da prática do Aikido. O tema do debate foi sugerido pela Raquel, que é a co-organizadora desse evento, junto com o Canto do Corpo, o espaço que ela gere no Rio de Janeiro e até pelo espaço ser voltado para artes corporais. Então, o tema caiu muito bem, a escolha do tema sobre o corpo e aí a gente vai debater hoje sobre o corpo e o Aikido. Estamos aqui com a presença da PHD em biomecânica, Karine Sarro. Tudo bom, Karine? Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Também estamos com a PHD, pós-doc em neurociência, a Isadora Furigo. Isadora, está aí, Isadora? Estou aqui, olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui também hoje com vocês. E estamos com o ator, bailarino, diretor artístico, que também vai debater aqui com a gente, Ricardo Neves. Tudo bom, Ricardo? Valeu, um prazer. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E também estamos com o doutor PHD em filosofia e o Bruno Machado, que é professor da Universidade de Sergipe. E aí, Bruno? Tudo bem a todo mundo? Estou aqui, estou aqui. Espera aí. Uhul, beleza. Tá, estamos escutando. Prazer, obrigado pelo convite, bom participar e rever vários colegas e poder contribuir com esse movimento que é bem legal de uma tentativa de união e tal. Enfim, vamos lá. Então, pra dar início aqui ao nosso debate, eu gosto um pouco de usar um pouco das artes, do universo das artes, porque faz sempre uma reflexão, principalmente no caso a poesia. E escolhi um poema do Arnaldo Antunes, que ele fez esse poema justamente pro grupo O Corpo de Dança, e aí tem uma relação profunda com o Ricardo Neves e com todos nós, e o poema fala sobre o corpo. Então, o poema, eu vou ler, desculpa a minha interpretação, mas as minhas limitações são essas mesmo. Então, vamos lá. Então, falando sobre o corpo e o Aikido, eu vou começar primeiro perguntando. a todos vocês, o que é o Aikido pra você, desculpa, o que é o corpo pra você e o corpo na visão da sua área? Primeiro eu vou começar com a Karine. Karine, boa tarde. O que é o corpo pra você e na sua área, qual que é a definição de corpo? Bom, adorei o início, o sonho da minha vida era ter sido bailarina do Grupo Corpo, então ter começado com um poema que foi feito pra eles, caiu feito uma luva, né? Bom, a minha área tem quase os dois pezinhos na exata. Eu sou da biomecânica, a gente usa a mecânica, ou seja, a física, pra estudar o corpo. Então, do ponto de vista da biomecânica, o corpo é o bio da mecânica, né? É o biológico. São os órgãos, são os sistemas, são os músculos, os ligamentos, as articulações, o sistema nervoso que vai controlar esses movimentos. Então, do ponto de vista da biomecânica, o corpo é essa coisa biológica. Obrigado, Karine. Isadora, o que é o corpo pra você e na visão também da ciência, da neurociência? Olá, então, a minha definição sobre corpo é bem parecida com a da Karine, né? Que nós somos dessa área de fisiologia, né? Então, ao meu ver, quando você falou, sugeriu essa pergunta, eu tava pensando em como combinar um pouco do que eu penso que é o corpo e o que a minha área explica que é o corpo. E a primeira coisa que eu penso no corpo, assim, subjetivamente falando, é que ele é o nosso templo, né? É onde a gente vive. Então, é o nosso ser. E aí, pensando na área, né? Como que a área define o corpo? Pra mim, pra área, o corpo é esse organismo totalmente organizado, que é um conjunto de órgãos, né? Totalmente estruturados e eles todos trabalham em harmonia, né? Então, o que acontece em um dos órgãos acaba influenciando no outro e eles estão todos, de certa forma, conectados. E a principal conexão que a gente pode pensar, assim, que é muito importante pra controlar o nosso corpo é o nosso cérebro, né? Então, o cérebro, ele tem essa influência de mandar comandos pra todos os nossos órgãos e fazer com que o funcionamento do nosso corpo seja coordenado e seja harmônico, né? Então, acho que essa é uma definição legal. Pensar num organismo que é organizado e harmônico. Obrigado, Isadora. Então, pra dar uma pausa do universo tão acadêmico, vamos lá. Ricardo, o que é o corpo pra você e o que é o corpo no universo artístico? Nem no universo artístico. Talvez na minha percepção de Ricardo como dançarino, eu trabalho com uma forma de dança que é o contato e improvisação. A gente trabalha muito com o contato físico, né? E a gente acredita que cada célula tem uma inteligência. Que a alimentação de inteligência no corpo é retroalimentada por cada pequeno lugar. Em cada célula, a célula respira. A célula é como se fosse um pequeno Ricardo. Então, um dos caminhos que essa dança que busca um pouco uma harmonia pra gente se tocar, dançar, né? É sair dessa inteligência cerebral e ir pra uma inteligência celular, assim. É o que a gente acredita como busca, né? E também só pra completar, mas é que é difícil, tem muita coisa, né? Mas, principalmente, o corpo é memória. Eu acho que a gente já nasce pronto. A gente vai esquecendo uma inteligência. Então, eu acho que o trabalho que a gente tem é lembrar, é recordar. Então, eu acho que o trabalho enquanto corpo é eu lembrar a inteligência que eu já tive. É isso. Obrigado, Ricardo. Maravilha. E aí, fica com essa deixa, então, pro Bruno. Bruno, o que é corpo pra você? Dentro da filosofia, como vê o corpo? E também tem essa deixa aí da memória, que tem tudo a ver também com uma série de coisas do patrão. Vamos lá. Certo. Antes, deixa eu falar só um pouquinho, que é bom ver, rever, amigos e todo mundo. Durante a apresentação, esse final que você abriu, o final da aula, que você abriu o vídeo pras apresentações. E bom rever, Mitsuko, Ivan, um grande abraço. Parabéns pelo casamento. Bom te ver, cara. Yon, Erika, enfim, todo mundo, é bom ver todo mundo bem. O Wilson, sensei, Cláudio, Alexandre. Bom, eu não vou ficar falando, senão vai. Mas é saudade de todos vocês. E deixa eu voltar à questão, né? O bom da filosofia é que a filosofia tem por tarefa definir, mas ela tem por tarefa também colocar problema. Então, não sou eu que tenho a obrigação de fechar uma definição, né? Talvez quem está no lugar de cutucar e lançar problema nas coisas, e o lugar confortável é você, e eu posso pedir esse lugar da filosofia, né? Então, o que eu posso dizer sobre o corpo na filosofia, o corpo é o lugar que não se fecha, é um território biológico, é um território do simbólico, onde cabe cultura, cabe linguagem, cabe expressão. O corpo é visto como um campo de forças em luta, um campo de forças que tentam se harmonizar, é esse campo infidável de forças. E aí, sim, quando você falou da memória, quando você lembrou do Ricardo, o Ricardo lembrou agora da memória, o corpo é isso, é memória da vida. Então, esses quatro termos, né? O corpo é território do biológico, é território do simbólico, o corpo é campo de forças, infindável, e o corpo é memória da vida. O corpo seria isso. Em linhas gerais, bem gerais. Obrigado, Bruno. Eu acho que é sempre melhor terminar com pergunta do que terminar com certeza. Fica muito mais gostoso para todo mundo refletir depois do que terminar com alguma certeza. Eu só vou explorar agora um segundinho de todos vocês. Eu não estou aqui para falar o que é, mas fazer apenas um link do que é isso dentro do nosso universo específico do Aikido. Então, eu peguei, dentro do japonês, a gente tem, até mesmo porque o Bruno pediu para que se mantivesse um pouco do que era a estrutura da aula teórica, de falar um pouco da etimologia da palavra. Então, eu vou pegar um pouco a etimologia da palavra do corpo, o Tai ou o Karada em japonês, e demonstrar aqui rapidinho para vocês. Você tem como partilhar minha tela, Raquel? Vou ver se eu consigo partilhar minha tela. aqui, teve. Um, dois, três, pronto. Espera aí, deixa eu tentar achar aqui. Aqui. Aqui a gente tem o Tai ou Karada, quer dizer corpo. Você pode ler como corpo, físico, pode ser postura, identidade, identidade, perdão, identidade, estilo, no sentido de aparência, pode ser substância, desde qualquer espécie, ou também aquilo que é permanente, e também realidade. Você tem duas formas, no caso japonês, de escrever. Você tem a forma moderna, que se chama Shinji Tai, e esse Tai é o mesmo Tai do Karada, ou seja, é a forma moderna, aqui no corpo, no sentido de forma, e a forma antiga, Kyuji Tai. A forma moderna, ele absorve dois radicais. O radical de pessoa, e o radical de raiz, origem, verdadeiro, principal. Essa é a forma moderna. Então, é a origem, ou seja, a verdade da pessoa, ou aquilo que é principal para a pessoa. Porém, o ideograma mais antigo é esse que se encontra aqui, que é feito de dois radicais também, ronê, que é osso, crânio, caveira, que é feito de duas partes esse radical. A parte do crânio, caveira, junto com a parte da carne. Hoje, esse ronê significa esqueleto, osso, ou aquilo que permanece. Quando você morre, aquilo que permanece lá, o cadáver. Mas, no caso, é muito mais o sentido de esqueleto. E, com o radical, justamente do último radical, que foi daquela aula que a gente fez, teórica, do rei, é o fu, ho ou yutakaki, quer dizer abundante, rico. Ou seja, é a riqueza que se encontra naquilo que permanece em você. Isso é o corpo. Segundo para eles. E esse ideograma do fu, antigamente, ele era esse formato, ele era feito, para os japoneses, de feijão, montanha, quer dizer, aquilo que é abundante, e arroz, porque os japoneses eram um povo, basicamente, agrícola. E aí, tinha essa associação. Como esse ideograma veio da China, a etimologia desse radical aqui era um pouco diferente. Ao invés de ser arroz, eles simbolizavam essa partezinha como duas pedras de jade, porque os chineses são mais ligados ao minério. Mas, quer dizer, a mesma coisa. Quer dizer, e a parte de baixo eram baterias, ou seja, eram exércitos, e jade, era poder e riqueza que ele queria dizer abundante. Tá bom? Então, esse que é o significado do rei. Vamos lá. Então, a próxima pergunta eu quero fazer para o Ricardo. Ricardo, o que é o corpo para quem vive dele? Não somente com o corpo, mas, no final, você é um bailarino, você vive do corpo. Então, como é que é essa relação com o corpo de alguém que justamente necessita dele para a vida? Sim. para o trabalho? Isso. É caro, primeiro, é bastante dinheiro para manter um corpo em atividade profissional, assim, contínua. É um autoconhecimento, porque eu preciso dormir, eu preciso descansar para ter energia, então, é uma busca constante para uma homeostase, assim mesmo, como é que eu chego a um estado onde eu executo as minhas funções com o menor esforço possível. É uma busca, principalmente com os 45 anos, que está chegando, eu faço aniversário amanhã, e eu acho que isso é uma prática que é dia a dia, é uma construção tijolinho a tijolinho, assim, e é muito frustrante também, porque, sei lá, 15 anos de treino, uma lesãozinha, três meses parado, e cadê, a minha mente está de um jeito, o meu corpo está do outro, e aí, como é que eu equalizo esse corpo, que já não é o mesmo, e a minha mente acha que é? Então, é isso, é uma loucura, uma esquizofrenia mesmo, entre o que eu sinto e o que eu sou, e é exatamente essa confusão que eu posso deixar você aqui com esse caos, porque, para mim, o corpo, dentro da minha profissão, ele é um caos mesmo. Interessante, obrigado, Ricardo. É interessante que, a gente faz sempre essa associação da divisão da mente com o corpo, principalmente nós aqui no Ocidente. Eu creio que no Oriente é muito menos essa divisão da mente com o corpo. Por isso, eu pergunto para o Bruno, Bruno, quando é que teve esse início da separação entre a mente e o corpo, principalmente na nossa história ocidental? Está, 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 o seu microfone está no mudo, Bruno. Está no mudo, pronto, e agora foi. principalmente para o Ocidente, a tradição é a tradição grega, grega e europeia, na sequência, então a Grécia pegando pouco, eu falei grega e europeia, a Grécia está na Europa, mas a grégua e europeia é porque a Grécia pega um pouco do Oriente Médio ali, algumas coisas da África também, então sofre toda essa influência. mas vamos lá. O primeiro momento é, se a gente for olhar, a ideia de, essa divisão, ela tem uma marca, mente e corpo, alma e corpo, tem uma marca que é, veio e tem, claro, nos textos de Platão. então é Sócrates e Platão, sem fazer a distinção do outro agora, nada de especialista, então, é mais para localizar, está nesse momento aí, quando Platão constrói a famosa teoria das ideias, surge o mito da caverna, aquele mito que nós somos, nós somos alma e essa alma é caída, isso está no Fédon, que é outro texto do Platão, está no Fédon, a alma cai e quando ela cai se junta com a matéria, quando ela cai do outro mundo ela se junta com a matéria e fica esse amálgama entre matéria, material, que vai ser o sensível e o anímico, o psique, que é a alma, então junta esses dois e daí surgem os problemas. Então, tem esse momento inicial do Platão, mas o que a gente vive hoje especificamente, essa ideia que nós temos e a ciência tem é um produto da modernidade, então é o pensamento de Bacon, é o pensamento de Decafes, nós somos senhores do, isso eu estou falando mais pelo Bacon, nós somos senhores da natureza e podemos nos apoderar da natureza, mas temos que, de certa forma, controlar os sentidos e controlar o nosso corpo, quem faz isso é a alma. Então, começa uma busca e uma tentativa de encontrar quem manda em quem e como se assenhorar melhor do mundo e do físico e fazendo isso através do intelecto. Então, é essa separação e essa cisão, esses dois momentos de antiguidade e modernidade, esses dois momentos são bem marcados e influenciam até hoje, tem uma sequência que chega até hoje. acho que é isso. Interessante, bem interessante. Já várias coisas aqui surgindo, mas vou dar um certo andamento para depois a gente voltar em algumas questões. Karine, como é que você vê essa divisão entre mente e corpo, já que você trabalha justamente com a biomecânica? Bom, como eu disse, a biomecânica ela é curta e grossa, né? Exatas, não tem essa história de mente no sentido de alma, de espírito, né? A gente não faz nenhuma abordagem nesse sentido. A mente, nos estudos de biomecânica, vai ter o caráter do sistema nervoso, da atenção, do foco, da motivação. Então, a relação entre isso e o movimento, por exemplo, a relação entre isso e o desempenho. Então, a biomecânica ela é bem dura nesse sentido, né? Ela não... A gente tem sempre na biomecânica a preocupação em quantificar coisas. Então, eu vou quantificar um movimento, eu vou quantificar a velocidade desse movimento, eu vou medir aonde que está a posição do centro de massa, eu vou medir a quantidade de força que o músculo está fazendo e aí o sistema nervoso entraria como controle disso, o foco, a atenção. Então, essa parte de dissociar e como isso funciona dentro da biomecânica, isso acaba não sendo abordado, né? Sempre, a visão é sempre essa questão da mente como se fosse o sistema nervoso que vai controlar todos os sistemas do nosso corpo. Obrigado, Karine. Então, nesse sentido, Isadora, você que é a nossa especialista no cérebro, como é que se dá essa separação na neurociência entre o corpo e o cérebro, entre o corpo e a mente, ou até mesmo aquela relação da mente com o cérebro e também no... o que é a consciência? Porque tem uma coisa é o cérebro em si, outra coisa é a nossa consciência. Na minha visão, não sei se é essa a visão da neurociência. Então, Sensei, eu ia começar essa questão dessa definição que eu ia dizer que eu acho que uma boa definição para o que é mente, pensando em neurociência, é que ela é uma representação de um conjunto de experiências que o indivíduo tem. Então, esse conjunto de experiências, ele engloba tantos pensamentos como as emoções, as memórias, as crenças que a pessoa tem, as sensações e a consciência. Então, você falou sobre a consciência, ela realmente faz parte dessa definição sobre o que é a mente para a neurociência. Só que pensando dessa forma, pensando nessa questão de pensamentos, de emoções, a gente pode debater aqui que existem áreas no cérebro que são responsáveis por efetivamente controlar os nossos pensamentos, por controlar as nossas emoções, as nossas memórias. Então, pensando que existem essas áreas no nosso cérebro, que o nosso cérebro faz parte do nosso corpo, e essas áreas é que realmente controlam os nossos comportamentos de acordo com as memórias que nós temos e com os pensamentos, os planejamentos que a gente faz na nossa vida, para a neurociência não existe essa separação entre corpo e mente. É uma coisa só. E os nossos comportamentos, por exemplo, que poderiam ser representar o que nós somos, o nosso ser, eles podem ser inclusive explicados por neurotransmissores que estão agindo no nosso cérebro, que são essas moléculas que fazem a comunicação de um neurônio com o outro. Elas podem ser explicadas, por exemplo, por flutuações hormonais que nós temos no nosso organismo, de um modo geral, e que afetam o nosso cérebro, e isso pode afetar o nosso humor, pode afetar os nossos comportamentos de um modo geral. Então, é uma coisa que não tem dissociação para a neurociência, mas isso é claro, levando em, assim, não levando em consideração a questão, né, das crenças espirituais. Então, quando as pessoas acreditam em algo espiritual, normalmente as pessoas pensam em corpo e mente como uma questão, uma dualidade, né, duas coisas. E aí, pensando, só comentar um trabalho que eu achei sobre esse assunto, que eu achei bem interessante, é que eles analisaram esses dois tipos de pessoas. As pessoas que acreditam nessa dualidade entre corpo e mente, e as pessoas que acreditam que é uma coisa só, que a mente e o corpo compõem o nosso organismo de uma forma única, né? E eles verificaram que as pessoas que pensam como, nos dois, como uma dualidade, essas pessoas, elas tendem, né, não é uma regra, mas elas tendem a se preocupar menos em fazer atividade física, em se preocupar menos em se alimentar melhor. Provavelmente porque, como a pessoa pensa que são duas coisas separadas, ela acredita que alimentar a sua mente não implica em se preocupar com o seu corpo necessariamente. Então, achei um estudo bem interessante, mas é como eu comentei, é claro que isso não é uma regra para todos, mas nesse estudo eles verificaram isso. E uma outra questão que eu acho bem interessante também é que se a gente for pensar, por exemplo, em pessoas que têm tendência à ansiedade, por exemplo, essas pessoas que têm tendência à ansiedade, se elas fazem atividade física, a chance delas terem crises de pânico, por exemplo, diminui bastante. Então, você vê que existe realmente essa relação do que nós fazemos com o nosso corpo e de como o nosso comportamento pode ser influenciado pelo que nosso corpo faz. Então, é realmente para a neurociência bem difícil fazer essa dissociação dessas duas figuras. uma coisa integrada. Como todo o nosso organismo, nossa mente também é integrada no nosso corpo. Bem interessante. Interessante porque junta com uma coisa que o Ricardo falou lá no início, que é essa percepção da memória, o corpo como a memória que nos leva. Mas eu acho que mesmo a ciência não fazendo essa distinção, eu percebo que tem muito essa relação que as pessoas fazem, essa divisão entre mente e corpo e, querendo ou não, gera, até mesmo pelo próprio poema, que é o corpo tem alguém como recheio, como se existe o indivíduo e existe um corpo que aonde está dentro do indivíduo. Talvez como o Bruno falou, essa ideia que depois se espalha, inicia com Platão, que vem a mente ou algo externo que se junta ao corpo e nos rege. E inconscientemente a gente faz essa hierarquia, como se o cérebro fosse maior do que qualquer outro órgão do corpo ou a nossa consciência é maior do que o nosso corpo e aí eu pergunto ao Bruno, Bruno, por que o corpo foi sendo visto como algo menor e o intelecto, a mente, o cérebro, foi sendo visto com o passar dos anos como algo que fosse o essencial maior? Eu ia resolver parte da história da filosofia, mas eu vou tentar jogar algumas coisas. Vamos lá. Corpo como algo menor. Desde, só para colocar uns ajustes, por exemplo, o que a Isadora falou sobre a neurociência como um todo, não tem só o lado na filosofia que vê a cisão, tem filósofos que enxergam tudo junto, por exemplo, o Nietzsche, que eu gosto tanto, fala eu sou corpo e mente, corpo e alma, assim fala a criança, isso está lá no Zaratustra, até que você falou bastante em uma das aulas teóricas. Então, além do dualismo, corpo e alma tem também as mônadas, tem também ideias de pensadores que tentam trabalhar como um todo, como um conjunto. Mas especificamente sobre o que você perguntou, quando, e a pergunta eu acho bem interessante, porque mostra como é que é essa virada, na Grécia Antiga não se tinha tanto a ideia de desprezar o corpo. por exemplo, se você vai ler Platão e ler Platão falando de Sócrates, a questão do Sócrates com a alma é que é, Platão separa três almas, uma das almas é essa alma imortal, mas é essa alma imortal e ela rege as outras duas. E é por isso que, por ela lembrar de outro mundo, por ela ser o nosso acesso à verdade, por essa outra alma ter capacidade do intelecto, eu dou mais ênfase a ela. Então se começa essa primazia de uma alma, mas essa alma ela deveria reger o corpo e tentar dominar o corpo de forma a potencializar o corpo, potencializar as outras almas, potencializar os sentimentos. É uma certa, e é esse o ponto que eu queria trazer para permear os discursos, talvez permear o que o Ricardo coloca, é um certo tipo de ascese, de ascese, no termo grego, de exercício da alma. E esse exercício de ascese é um exercício que é conjunto, não é separado, é corpo e alma. O que acontece é que existe uma alma, essa alma intelectual, que ela pode dominar as outras e ela pode dizer qual é o exercício de ascese. Tá, então vamos fazer um corte, para aqui, fazer um corte muito grande, essa ascese grega, ela passa pela história do Ocidente inteiro e quem se apropria muito bem dessa ascese grega, então ela passa para os romanos e os romanos criam uma noção de cultivar, então a noção de cultivo, cultura, ela é, ela é, ela cresce nos romanos, então o corpo, a alma, os exercícios fazem o cultivo, o cultivo também do intelecto através dos poemas, escritas, história, tudo isso, toda a atividade intelectual, e daí o que é, o momento da virada é o momento de surgimento do cristianismo mesmo, de ascensão do cristianismo, aí tem uma certa depreciação grande, e aí eu estou falando do cristianismo em geral, não só uma corrente do cristianismo, do cristianismo em geral, aí tem uma depreciação do corpo, o corpo como sendo o lugar do mal, o corpo como sendo o lugar do mal, o lado que, onde o demônio tenta, onde o demônio faz, nos faz pecar, então é esse momento de virada do cristianismo que a sese grega ganha uma outra máscara, e se torna um, a sese grega se torna uma liberação da alma, da alma intelectual, do corpo, dizendo como eu não quero mais o corpo, como depreciar esse corpo, então começa jejum, começa outros exercícios de mortificação para você ir depreciando o corpo, é toda essa lógica, e depois vai passando mais para frente, mais para frente, mas eu queria só marcar essas duas, para não ficar, depois se for o caso, a gente volta, Léo, marcar esses dois tipos de exercício da alma, essa sese grega, e essa sese que começa com o cristianismo, então é um grande momento de depreciação, de tornar menor, apesar de ter uma importância colocada por Platão para a alma, uma importância maior, mas o grande exercício de depreciação do corpo foi, sem dúvida, no cristianismo. Obrigado. Acho que nesse ponto também o Ricardo poderia falar um pouco com a gente, porque tem essa relação até mesmo dentro do universo artístico, vamos falar em termos, para ficar mais fácil, financeiros, um escritor, por exemplo, quando ele consegue ficar rico, ele fica muito rico, um ator, mesmo o universo ator, ele consegue muito mais verba para as coisas dele, e aí dentro de tudo, tudo, tudo vem a verbinha para o universo da dança, que é uma verba bem menor, porque é o universo corporal, e isso vale até mesmo nas nossas relações de trabalho, todo mundo que trabalha com o corpo provavelmente tem menos verba do que alguém que trabalha com o trabalho intelectual. Então, Ricardo, como é que é para você essa relação, como é que o corpo é visto no universo artístico, muito mais do que o da dança, se tem essa relação de muitas vezes num certo preconceito da prática corporal ser menor do que uma prática artística e intelectual? Primeiro assim, o estagiário de dança é o menor salário de todos. Você vai lá ver, a dança é menor. A razão, ela predomina nessa cultura que a gente está vivendo mesmo, e acham ainda que a razão é superior à emoção, e isso já está comprovado aí, tem estudos até de... Você me perdoa entrar no assunto da neurociência? Eu não sou... Eu sou muito leigo, tá? Pode. Se eu falar alguma bobagem, eu peço a gentileza de você me corrigir aqui para que eu não fale bobagem para todo mundo, tudo bem? Claro. Só por favor. Mas é que a neurociência já estuda isso, que o neocórtex e o córtex se conectam através do hipotálamo, né? E que a razão e a emoção, elas trabalham junto e com. Que quando uma pessoa tem uma lesão em uma área do cérebro, que ela perde a razão, que ela perde a emoção, aí todo mundo fala, uau, perdeu a emoção, que incrível. É um psicopata, por exemplo. Um psicopata não tem emoção. É incrível um psicopata. A emoção, ela também é um sentido de proteção que a gente tem. Por exemplo, se eu for descer de escada, eu não vou pular dez degraus ao mesmo tempo por causa do medo que me protege. é que eu acho que é tudo por aí, porque o corpo é o que resta. Parece que é algo que não precisa de atenção. A gente só dá atenção para o corpo quando quebra um braço, quando perde um dente. Dor de dente, nem precisa prestar atenção. E a tensão, ela é acumulativa. A tensão, ela não dá sinais imediatos. E a tensão muscular, ela tem a ver com circulação de sangue e a circulação é saúde. Se os fluidos não circulam no nosso corpo, a gente está doente. Como? Se os pensamentos não circulam, a gente também está doente. Toda falta de fluxo é doença. Eu acho que a principal, ninguém pode se emocionar, ninguém pode ir para o chão. Eu só consigo ir para o chão, dançar no chão nas festas quando eu estou perto da minha sobrinha. Porque ninguém permite que você tenha comportamentos, motores, que investiguem o espaço mais. E a investigação motora, ela tem a ver com uma curiosidade e uma atenção selvagem. Porque a atenção infantil é uma atenção selvagem. O que é uma atenção selvagem? É uma atenção que escolhe aonde ela quer botar a atenção dela. E a gente perde essa atenção. Porque a gente coloca a atenção onde o mundo quer que a gente coloque a nossa atenção. A gente é facilmente manipulado porque a gente perde a nossa autonomia. Então, eu acho que está mais que na hora da gente começar a todo mundo, sabe? A quem trabalha no escritório tem corpo também. Advogado, emoção, está tudo junto. porque se a gente omite isso, uma hora vai chegar o rivotril, vai chegar... Vai chegar! Porque se a gente não escuta gradualmente os sinais que essa máquina que tem trilhões de anos de evolução nos dá, se a gente não escuta esses sinais, que às vezes é um sinal muito baixinho, precisa de quietude para escutar o corpo. Se a gente não faz silêncio, como é que a gente vai escutar o que o nosso bisavô está tentando falar para a gente? E o meu bisavô está aqui, ó. Eu tenho certeza disso. Eu escuto, eu troco ideia com o bicho em movimento. Então, eu só acho assim que tem inteligência. O dedinho do pé ele é tão importante quanto o cérebro. Eu não sei se o cérebro ia existir se o dedinho do pé não existisse. Eu não sei se o corpo, se o cérebro existisse se não existisse o corpo. Então, isso já está mais que comprovado. As coisas coexistem. Elas têm uma função e nada... O que é que nasceu antes? Enfim, sabe? É só essa reflexão. Eu sei que é a partir do corpo, mas não é onde a gente começa e nem onde a gente termina. E eu acredito num corpo que é uma mente corporificada. Eu já nem tenho mais esse... Eu sei que eles se expressam de maneiras diferentes, né? A mente se expressa de um jeito e o corpo se expressa de um outro. É difícil quando você está estudando você falar unificado, mas já é possível. A gente separa para estudar, mas eu acho que o corpo se expressa através da mente, a mente se expressa através do corpo e que o corpo não é hospedeiro de nada, porque a minha mente não é uma parasita. Então, sei lá, reflexões aí. Eu posso só completar o que eu achei muito legal essa observação que você fez, Ricardo, sobre emoção e razão, né? Trabalharem juntas e isso é verdade. Por isso que a neurociência não dissocia mesmo mente e corpo. Porque é isso. As emoções, elas são as principais... Ela é o principal motivo para a gente estar vivo hoje. Então, é por causa das emoções que a gente consegue sobreviver a essas situações de perigo, que a gente consegue buscar alimento. Então, até mesmo a fome, ela se expressa, por exemplo, vou falar da fome porque é a minha área principal de estudo, mas ela se expressa numa forma que é física, mas é uma sensação também emocional. E é importantíssimo que quando você sente fome, você não vai simplesmente só buscar um alimento para matar a fome e pronto. Você quer alguma coisa específica, faz parte você gostar daquele alimento que você vai comer. Então, essa questão de emoção, ela é necessária para a nossa sobrevivência porque se não tivesse emoção no alimento, a gente não ia buscar o alimento e a gente ia morrer de fome, entendeu? Então, realmente, não tem como dissociar. É realmente muito importante isso que você comentou. Aproveitar que você já está expôs aqui, Isadora, porque tem uma coisa interessante, eu me lembro na escola, eu posso estar falando uma mega bobagem aqui, mas eu me lembro quando a gente fazia um pouco dos estudos do cérebro na escola que eu achava muito engraçado porque cérebro a gente só tem um no corpo, mas dentro do cérebro tem vários corpos, tem o corpo estriado, o corpo caloso, o corpo mamilar e eu achava isso muito engraçado porque era assim, como, né? Já existe uma hierarquia tão brava dessa coisa, dessa relação de poder do cérebro estar acima do nosso corpo que é tão maluco que o corpo só tem um cérebro, mas o cérebro tem vários corpos. E aí, é claro que é uma brincadeira linguística, mas também tem essa relação, né? Imagino que, talvez entre vocês duas, a Karine e a Isadora, tem essa relação da neurociência ter hoje em dia talvez muito mais verbo entrando do que outras áreas de pesquisa, por exemplo, biomecânica, etc. Não querendo criar uma rivalidade entre aqui, mas é essa questão. Por que que tem isso, né? Já que você falou que não tem essa dissociação, mas por que chega para nós mortais, não acadêmicos, essa coisa de que existe uma separação entre o corpo e o cérebro e que o corpo é menor e o cérebro é maior? Bom, eu não sei por que que chega até as pessoas que existe essa separação, né? Mas o que a gente, assim, entende na neurociência é que como o cérebro é essa estrutura muito complexa e como você comentou tem vários corpos, né? Por causa do nome mesmo, mas é porque é uma estrutura muito complexa e tem várias regiões, né? A melhor maneira da gente definir seria isso, falar que existem várias regiões do nosso cérebro que controlam diversas funções com todas as funções do nosso corpo, basicamente. E o nosso cérebro, ele se comunica com o nosso corpo através de projeções do sistema nervoso periférico. Então, neurônios que saem do nosso cérebro se comunicam com o nosso sistema nervoso periférico e aí vão controlar, por exemplo, todas as funções vitais, basicamente, quase todas, não vou dizer todas, mas quase todas elas precisam de um comando cerebral, né? E essa complexidade do cérebro talvez seja um pouco difícil de explicar, eu acho, durante, né, na escola, porque até mesmo quem estuda na faculdade, né, a área de biológicas, muita gente foge da neurociência, porque a neurociência é muito complexa mesmo. Então, mesmo eu, eu trabalho principalmente com o controle neural da ingestão alimentar, e aí eu tô falando de uma área muito pequenininha do cérebro, que é o hipotálamo, que controla não só isso, mas quase todas as funções vitais que não necessitam de consciência, não necessitam, mas não quer dizer que elas não chegam para a nossa área de consciência. E aí, além disso, a gente tem áreas como a amígdala, córtex límbico que controlam emoções, e as áreas do córtex pré-frontal que na frente do cérebro controla o nosso planejamento, e aí sim seria a questão mais de consciência, enfim, no cérebro estão todas essas regiões, e todas as regiões do corpo são representadas no nosso cérebro. Então, se a gente pega a área cortical, que é a área que a gente toma consciência do que a gente está fazendo, não é só uma área que controla a consciência, mas também existe a área que controla o comportamento motor, mesmo que a gente não tenha consciência do comportamento motor que você vai fazer, também vem dessa área cortical e envia a informação perifericamente, também tem a região sensorial, e aí existe uma representação do corpo inteiro nosso mesmo, no nosso cérebro. Então, quando a gente aprende em biológicas, a gente vê um desenho todo diferente, que é como se fosse uma estrutura, ou o corpo mesmo, representado no córtex, porque lá existem neurônios que efetivamente sentem as informações de cada regiãozinha do nosso corpo e neurônios que controlam, que mandam informações motoras para cada uma das regiões do nosso corpo. Então, é uma estrutura muito complexa mesmo e eu acho que o que às vezes acontece, que eu acho que falha um pouco talvez na educação, é que a gente tem essa ideia de que o cérebro é tudo que a gente faz com consciência e não é. Na verdade, a gente tem essa área primitiva do cérebro, como eu comentei, do hipotálamo, por exemplo, que ela coordena funções que eu não tenho consciência que eu estou fazendo. Então, que mantém o ser vivo sem a gente precisar pensar. Então, a respiração, por exemplo, eu posso tomar consciência da minha respiração se eu quiser? Então, quando a gente fala inspira, expira, eu estou tomando consciência da minha respiração, mas ao longo do dia, no dia a dia, eu estou respirando e não estou pensando que eu estou respirando, mas o nosso cérebro está comandando isso. Então, existe realmente essa complexidade e nesse ponto é que eu acho que acaba, o cérebro é supervalorizado, mas não no sentido de pensar na intelectualidade como sendo algo supervalorizado, não, mas é que ele é um órgão que realmente envia comandos para o nosso corpo, todo, então ele é como se fosse um gerente nosso, ele coordena todas as nossas estruturas, o que também não quer dizer que várias estruturas possam funcionar independente do cérebro, mas eu acho que é por conta disso, porque existe realmente essa grande importância do cérebro sobre todos os nossos comportamentos, toda a fisiologia do nosso corpo, mas não pensando na questão intelectual em si, né? Obrigado. Karine, você me falou, você não é formada em educação física, você é formada em fisioterapia, mas o seu mestrado e o seu doutorado é todo na área de educação física e você é professora dentro da cátedra de educação física, ou seja, você forma futuros educadores físicos. E, voltando para o tema da escola, na escola existe aquela hierarquia, eu já trabalhei dando aula de Aikido em escola, tem uma hierarquia muito louca na sala dos professores que você entra, o professor de matemática em português está no topo da cadeia alimentar e aí você vai indo, lá no fim você tem o professor de artes e o professor de educação física e depois entra o Bedel e etc. então fica essa evidência que se dá muito mais importância ao plano do intelecto e ao plano da consciência, aqui eu traduzo para um leigo como se fosse o cérebro, mas obviamente como a Isadora falou, não é só isso. Então, para você, como é que é? E você sente isso dentro da sala de aula ou até mesmo dentro da biomecânica, não sei dizer, essa relação hierárquica do corpo ser talvez menos valorizado dentro da nossa sociedade do que seria o cérebro e o intelecto, aqui eu falo o cérebro e o intelecto, mas enfim. Bom, em relação à educação física na escola, eu vejo que o problema não é simplesmente dar mais importância para o intelecto do que para o físico, do que para o corpo, mas é porque existe a cultura de se achar que fazer exercício físico, praticar esporte, você faz em qualquer lugar, você não precisa de um professor, você não precisa de se estruturado dentro do processo de ensino, você conseguiria fazer isso sozinho em qualquer lugar. Já para você aprender matemática, português, geografia, você precisa de um professor que é aquela figura que estudou e que sabe e que domina mais que você, não estou falando que eu concordo com isso, estou colocando como eu vejo e como é geralmente o que acontece, né? então é muito comum em reuniões de planejamento o professor de educação física não ser chamado, não fazer parte das reuniões de planejamento ou quando é chamado ele não tem voz, né? Porque é visto como uma subdisciplina, mas que ao meu ver é por conta disso, é por essa mentalidade das pessoas acharem que o corpo você conseguiria trabalhar em qualquer lugar e de qualquer forma e não é bem isso que acontece, claro que a gente consegue usar o nosso corpo e desenvolver o nosso corpo praticando diferentes atividades no nosso lazer, mas por outro lado a gente tem atividades que elas precisam ser minimamente elaboradas, pensadas, sistematizadas, né? Então dentro da educação física existe toda uma pedagogia por trás, a hora que eu vou pensar em uma aula de educação física eu preciso pensar qual é o meu objetivo com essa aula, como é que eu vou fazer o meu aluno chegar nesse objetivo, então é como se a gente fosse construindo pequenos degraus que ele vai ter que percorrer até ele chegar naquele objetivo, então isso é pensado, mesmo quando a gente está falando de ensino infantil, mesmo quando a gente está falando de criança, que muitas vezes a educação física para a criança se traduz no brincar, mas não é um brincar aleatório, é um brincar direcionado, é um brincar que está pensado dentro de uma estrutura para fazer com que essa criança desenvolva determinadas habilidades, desde habilidades sociais até habilidades físicas e cognitivas, né? A biomecânica, ela acaba entrando pouco nessa questão, porque se a gente for tentar fazer o link de biomecânica com educação física escolar, eu faço vários para você, mas não é a realidade, não é o que acontece, né? Então, também existe, eu acredito, esse bloqueio, essa barreira dos próprios profissionais que trabalham com o corpo de achar que essa parte da mecânica, da física, da matemática, dos números não tem o que contribuir. Então, a gente tem aí uma quebra, gente que acha que só o número vai funcionar, né? Que só a física funciona e gente que acha que isso não vai trazer nenhum benefício e vai pensar só pelo outro lado, eu vou pensar, eu preciso só da pedagogia, eu preciso só da biologia então, o que eu acho que falta é que essas áreas elas se encontrem, elas se casem, elas conversem, porque uma só tem a contribuir com a outra. Muito, muito interessante, porque eu acho que o Aikido, ele tem essa, o Ai do Aikido é de união, né? Então, a gente tem que buscar juntar dois opostos e obviamente dentro do Aikido ou opostos complementares, né? Aquilo que se complementa tem uma relação profunda com o que você falou, de às vezes juntar dois universos que supostamente são vistos como antagônicos e tornar uma coisa só. Mas é interessante, eu vejo, eu estava dentro dessa pandemia, eu comecei a dar essas aulas teóricas e as aulas práticas. E aí muita gente só me conhecia através, obviamente, do meu treino, que era um treino calado e tinha uma impressão, enfim, você é só alguém que joga o outro forte no chão, é um brutão. E aí com as aulas teóricas, eu recebia muitas mensagens, nossa, o quanto você sabe, como se, por eu falar algo intelectual, a pessoa começou a valorizar aquilo que eu sabia. E é engraçado porque ela podia sentir isso na pele, mas ela sentindo, então o Aikido era menor. E aí eu pergunto para o Bruno, Bruno, por que nós seres humanos somos tão, a gente cria essas divisões de poderes, ou seja, a mente tem que coordenar o corpo, eu acho que, eu acho, falando de maneira simbólica, falando, tipo, fulano acha que, como a Karine falou, que ele não precisa do intelecto para executar uma função do corpo ou a pessoa que é o intelectual como o Ricardo falou, ele acha que não precisa do corpo dele para poder exercer o intelecto, com essas relações de poderes que a gente sempre acha que alguém, que uma parte do nosso corpo é maior ou menor e também o saber é maior do que o sensível, enfim, eu não sei se foi muito claro, mas é essa a minha pergunta. Vamos ver se eu consigo, então. Como você falou, relação de poder, relação de poder, o que eu acho é controle, então tem uma questão moral, social, moral aí imposta, então é o tipo de sociedade que a gente vive e o tipo de moral que a gente está imerso. Eu acho que essa é a questão, é para onde esse corpo, para onde essa mente ou para onde tudo junto está sendo dirigido, o que se quer, o que é que a sociedade espera de um corpo, espera de um corpo que ele reflita muito, não, não. Também não é um intelectual demais, não, eu quero um corpo funcional, eu quero alguém que trabalhe, faça a sua atividade e depois vá tranquilamente tomar um copo de água e dormir e no outro dia acorde de novo, achando que está sendo muito produtivo e que vá continuar fazendo, então é esse corpo que deve ser treinado, adestrado sem fazer muita questão então de perguntar o que é que está sendo usado, o que é que está sendo feito desse corpo, então tem essa separação exatamente, isso é do meu ponto de vista, tem essa separação exatamente para mostrar que, para mostrar não, para evitar que se criem muitos problemas, então é melhor pessoas mais passivas do que alguém que fique, não, mas por que eu tenho que fazer, isso vai ser interessante, para que, para que não fazer, então é, eu acho importante dar um corte, mostrar assim que, por exemplo, na escola, o que é que se faz, que tipo de trabalho intelectualizado se quer, não é, você estava falando, quando você estudava, a educação física é o que tinha menos importância, porque às vezes é só o professor que pega uma bola, joga aí, pronto, junta, já deu o horário de educação física, volta, tudo bem, porque não tinha filosofia, eu não sei se filosofia ainda não era obrigatória, porque quando entrou filosofia é pior, filosofia vem por último, se for olhar a bolsa de, para quem sai bolsa da CAPES e na FAPESP, filosofia está lá embaixo, perde para a dança, perde para quem for, então, porque aí tem um bando de povo chato e começa a perguntar por quê, e aí esse corpo é treinado por quê e para quê, vai fazer que função, né, se for uma função que é aceita, que é moralmente aceita, como o Ricardo falou, é, eu não posso dançar no chão, por que não pode dançar no chão, isso aí não é o que veio, que foi dito por uma, veio no meu corpo, veio na minha mente ou veio no corpo e mente junto, não, isso é norma social, então, eu acho que a tua resposta, a resposta da tua questão é moral, moral, questão é uma questão moral, questão social, por que não se junta? Porque é moral social, se você juntar é problemático a pessoa entender que ela está sendo só construída moldada ou no intelecto ou moldada só no corpo, tem essa ideia, mas é, eu trabalho com a Aikido, o Ricardo já deve ter ouvido isso, geralmente quando eu sou apresentado a alguém, assim, ah, o que você faz? Eu já sei a sequência das respostas, eu falo, para não estender, eu falo, eu sou professor, aí a pessoa sempre pergunta, professor do que? Ah, do Aikido, aí a pessoa, se ela sabe o que é, ela pergunta, o que é Aikido? Na hora que eu falo arte marcial ou outra coisa, ou se ela já sabe, ela fala, tá bom, mas você trabalha com mais alguma coisa, como se, só trabalhar com o corpo é sempre tipo, não, espera, isso aí é férias, o que é o seu trabalho? Mas, é engraçado isso daí. Mas, vamos lá, eu vou perguntar aqui para a Isadora, como é que a atividade física, no caso, não específico ao Aikido, mas poderia ser o Aikido, como uma prática física afeta o cérebro e também o inverso, como é que o cérebro vai afetar a prática de uma atividade física? Certo. Então, bom, primeiro eu vou responder como que o cérebro afeta a atividade física, porque, na verdade, não vou explicar muito aqui, nem cabe a gente ficar explicando muito, mas a gente sabe que existem áreas cerebrais que são as responsáveis por controlar o comportamento motor, né? Então, pessoas que, por exemplo, venham a ter alguma lesão em alguma dessas áreas, como cerebelo, córtex pré-motor, elas podem ter algum problema na movimentação do corpo, né? Então, em via simples, como eu já tinha comentado antes, né? O cérebro, ele envia informações para o nosso corpo para ele funcionar da maneira adequada. Mas o que eu acho mais legal da gente comentar aqui é como que a atividade física influencia no nosso cérebro, né? Então, existem diversos estudos, né, na literatura que mostram que a atividade física, ela pode auxiliar muito, melhorar muito os processos cognitivos, a memória, a memória espacial, enfim. E que, principalmente, vários trabalhos abordam, inclusive, a importância de, por exemplo, pessoas idosas praticarem atividade física, porque durante, né, o avançar da idade, a gente tem uma queda das atividades cognitivas, a gente tem uma perda de memória, então existe uma degeneração, né, dos processos cognitivos e a atividade física parece conseguir evitar, de certo modo, essa degradação aí dos processos cognitivos. E como que a atividade física faz isso, né? Então, durante a prática da atividade física, existe uma liberação de diversos fatores, né, pelo nosso músculo esquelético e esses fatores são chamados, de modo geral, de miocinas, que são moléculas, são, às vezes, hormônios que vão cair na circulação sanguínea e vão poder agir em diversas áreas do nosso corpo, né, inclusive no cérebro. Então, eu vou só comentar rapidamente sobre alguns fatores bem interessantes, um deles é o BDNF, então, esse BDNF é um fator muito importante, por exemplo, para influenciar a neuroplasticidade. O que é isso? É a conversa entre os neurônios, né? Então, no nosso cérebro, a gente sabe que não são todas as áreas que podem gerar novos neurônios, mas existem algumas áreas que podem produzir novos neurônios e, principalmente, a atividade física parece influenciar na conversa entre os neurônios. Então, por exemplo, quando a gente vai consolidar uma memória, não necessariamente um neurônio novo aparece, mas o que aparece ali é uma conexão nova com um neurônio que não era conectado anteriormente com aquele determinado neurônio. Isso é a neuroplasticidade. E a atividade física produzindo esse BDNF, por exemplo, que é um exemplo só de um fator produzido pela atividade física, pode promover essa neuroplasticidade. Então, é muito interessante para os processos cognitivos, para formações de novas memórias e tudo mais. Mas, além disso, também vários outros trabalhos vêm mostrando até mesmo algumas substâncias que são produzidas pelo fígado, por exemplo. Então, indiretamente, a atividade física promove a produção de uma substância pelo fígado que age no sistema nervoso central para auxiliar na cognição. Então, por isso também que eu gosto muito de falar que o nosso corpo é algo que está completamente conectado. Então, algo que produz a atividade física que você está movimentando o seu músculo na verdade influencia a produção de algo pelo fígado que age no cérebro. E também, além disso, não só o nosso músculo, mas mesmo no nosso cérebro existe a produção de alguns neurotransmissores, que são essas moléculas que fazem com que um neurônio converse com o outro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores que influenciam, por exemplo, no nosso humor. Então, por isso também que a atividade física ela pode melhorar o nosso humor por conta da produção desses neurotransmissores também, né? E um último fator só que eu ia comentar que ele está bastante sendo bastante comentado ultimamente que é a irisina. A irisina é um hormônio que é produzido pelo músculo esquelético após atividade física e ela, já se sabia que ela pode agir, por exemplo, na manutenção óssea e já se sabia também que ela pode agir no cérebro promovendo também uma melhor memória porque tem um trabalho muito interessante de um grupo brasileiro de cientistas do Rio de Janeiro que eles observaram eles queriam estudar qual que era a função da irisina no cérebro de camundongos, né? O modelo experimental que era usado. Então, eles tinham um camundongo que geneticamente era geneticamente modificado para não produzir irisina mesmo colocado na atividade física ele não poderia produzir irisina porque ele tem essa mutação essa deleção do gene e um camundongo que é controle um camundongo que pode produzir irisina com atividade física e aí eles colocavam esses camundongos para fazer a atividade física e depois testavam em testes de memória como que estava a memória desses camundongos e eles viram que a memória dos camundongos controle era melhorada pela atividade física e isso não acontecia com o animal que não podia expressar a irisina então mais mais uma evidência de outro fator que é produzido pela atividade física e que acaba influenciando no nosso cérebro também Interessante Eu pergunto para a Karine indo para um sentido oposto ou seja você está consciente de um movimento que imagino que deve ser um pouco do que através do estudo da biomecânica você vai propor para atletas dançarinos e até para o cidadão como é que você está consciente do movimento a ação do cérebro consciente produz um melhor resultado físico Hoje em dia tem estudos desmontando um pouco isso que você colocou que na verdade é o que a gente chama de dupla tarefa então você coloca a pessoa para fazer um exercício físico a gente tem vários estudos com treinamento de força com isso então eu coloco tanto com adultos quanto com idosos também eu vou botar um idoso para fazer um exercício de força vamos lá extensão do joelho para ganhar força ali no músculo da coxa só que enquanto ele está fazendo o exercício eu peço para ele falar nome de frutas então ao invés de ele prestar atenção no exercício que ele está fazendo ele está usando outra área cerebral para lembrar dos nomes das frutas e poder falar o nome das frutas então mesmo você tirando o foco do exercício você ainda assim tem ganhos de força você percebe ganhos de força e tem a ver com essa unidade que a Isadora fala o cérebro funcionando como um todo para controlar o corpo como um todo eu tenho um sistema influenciando no outro mas o inverso também pode acontecer quando eu foco a minha atenção em determinada região do corpo por exemplo é como se eu conseguisse trabalhar mais aquela região do corpo do que outra então a gente tem esse trabalho mais direcionado quando eu foco a minha atenção mas eu também tenho ganhos quando a minha atenção está voltada para outra coisa e aí a gente consegue fazer um link disso com o próprio Aikido a gente pode pensar onde eu vou botar o pé ou a gente pode prestar atenção de onde está vindo o golpe e o pé acaba indo para aquele lugar de alguma forma com a prática que a gente tem a gente acaba percebendo o espaço sem ter que olhar para o espaço então a gente tem as duas coisas tem estudos está saindo bastante estudo agora também com a questão do ouvir música ouvir música ajuda ou atrapalha na hora de fazer o exercício a gente tem bastante estudo com treinamento de força ouvir música atrapalha ou ajuda no meu ganho de força quando eu estou fazendo um exercício para ganhar força e os estudos estão mostrando que quando você escuta sua música preferida o seu ganho de força sua produção de força é maior do que quando você escuta uma música que você não gosta então de novo mostrando essa relação entre cérebro entre emoção e entre motricidade entre o músculo entre produção de força que interessante bem interessante Isadora tem essa relação Isadora entre a cognição a imaginação e a atividade física como é que essa relação de você imaginar algo e aí fazer por exemplo no caso da gente do Aikido você está imaginando que alguém está te atacando tudo bem a pessoa vai lá vai estar dando um soco em você mas você sabe que aquilo é uma brincadeira é um teatro você não está realmente brigando com o outro por mais que você tente encenar isso da maneira real então você entra no universo da imaginação da cognição e aí como isso como tem essa relação de você imaginar algo e aí o seu corpo está executando e aí também a Karine depois também pode explorar se você quiser explorar um pouco esse tema talvez ela possa até explicar melhor do que eu se você achar isso a Karine pode começar também daí ela explica melhor mas eu só ia comentar que existem realmente alguns trabalhos que mostram a influência de imaginar fazer um movimento então eles analisam a pessoa que só imagina fazer um movimento e a pessoa que realmente faz um movimento e depois eles avaliam qual o desempenho dessa pessoa ela treina por um tempo só imaginando o movimento então ela por exemplo pode treinar fazer um movimento do braço por 16 minutos exatamente o mesmo protocolo que uma pessoa vai fazer o treinamento efetivamente enquanto uma só imagina a outra treina e depois essas duas pessoas vão ser colocadas para fazer o movimento efetivamente e existem esses trabalhos eles mostram que o fato da pessoa ter só imaginado o movimento isso já auxiliou já melhorou as habilidades motoras dessa pessoa então realmente o imaginar ele pode auxiliar nesse planejamento motor que é algo que é controlado pelo cérebro mas é claro que você praticar um exercício físico você consegue aprimorar essas áreas que controlam o planejamento motor e você pode ficar no fim das contas você acaba ficando com uma prática melhor mas existe sim essa questão do imaginar esses estudos que são até relativamente antigos que falam da importância da imaginação eu não sei em relação a por exemplo você imaginar que você está sendo atacado então você se imaginar numa situação de perigo isso pode ser que de fato isso possa ativar áreas do nosso cérebro que vão resgatar aquela reação que a gente tem de luta que é quando a gente está quando a gente é submetido a uma situação de luta ou fuga que é a chamada é quando você está numa situação de perigo quando você se defronta com uma situação de perigo é natural e mesmo nem precisa da nossa consciência por exemplo para que você faça uma reação de luta ou fuga mas é um sistema nervoso periférico que controla isso então eu não sei efetivamente se na luta isso poderia ter alguma alguma questão diferente mas eu sei desses trabalhos que realmente mostram que imaginar o movimento isso já faz com que você consiga aprimorar o movimento Karine você quer abordar só complementando isso é fato é óbvio que você não vai aprender o gesto só imaginando então eu vou só assistir uma aula de Aikido e vou me imaginar fazendo Aikido e eu vou aprender Aikido claro que não é exatamente assim que funciona mas é o que Isadora falou tem estudos que já mostraram que você se imaginar fazendo antes e fazer o ato logo em seguida você tem ganhos motores porque você é como se você pré-ativasse essas vias motoras essas vias do sistema nervoso que vão controlar os seus músculos na hora de produzir o movimento mas a questão da imagem ela também vai um pouquinho além disso na fisioterapia se usa muito imagem no pilates se usa muito imagem e eu costumo falar que pilates sem imagem não é pilates é ginástica localizada então por exemplo quando você tem que ativar áreas muito difíceis do seu corpo que você não usa muito que você não tem muita consciência às vezes a pessoa só você virar e falar assim contraia o seu abdômen ela não vai conseguir contrair agora a hora que você traz uma imagem pra ela imagina que tem alguém apertando o seu abdômen ela vai conseguir contrair o abdômen dela muito melhor do que simplesmente você falar contraia o seu abdômen né então é é o que a gente usa muito na dança imagina um fiozinho amarrado na cabeça te puxando pra cima a hora que você quer que a pessoa alongue a coluna é diferente você falar alonga a sua coluna ou você falar imagina um fiozinho amarrado na sua cabeça então a resposta motora ela é diferente porque ela também resgata essas memórias que a pessoa tem ela resgata essas próprias associações que a pessoa faz e isso é especialmente é importante pra quem não conhece muito a nomenclatura pra quem não tem muita experiência corporal pra criança então sempre que você traz essa questão da imagem ela consegue traduzir isso melhor em movimento e como você acha que ah claro fica à vontade rapidão é que a imagem o cérebro quando a gente imagina um movimento ele reconhece que esse movimento está sendo executado às vezes tem estudos já de que o movimento hoje em dia tem instrumentos pra gente detectar as ondas cerebrais sem a pessoa precisar enfiar alguma coisa dentro que isso foi desenvolvendo mas que o cérebro já movimentou braços que estavam longe é a interface cérebro-máquina então esse lance da imaginação ela preceder e ela ser um pré-movimento já está comprovado que isso acontece totalmente e a imagem ela também pode ser óssea é muito interessante o que a Karina traz como imagens lúdicas porque tem momento que a atenção atrapalha quando você coloca uma imagem de osso por exemplo você vai falar pra pessoa caminha e presta atenção no seu caminhar o caminhar já é tão automático que facilita você nem colocar atenção às vezes a atenção atrapalha só fazendo um paralelo com tudo que passou algumas coisinhas que foram me inquietando que foram sendo trazidas e que eu acho que essa imaginação ela é importante porque às vezes também tem a diferença do movimento que você pode raciocinar e o movimento que você tem que só decidir porque às vezes no Aikido tem gente que vem atacar você que se você parar pra raciocinar o braço vai embora você tem que decidir seguir assim né porque esse raciocínio é muito lento às vezes pra uma ação então é só isso e que o observador ele muda a matéria também então tá comprovado isso já né fisicamente então a atenção tá dentro do movimento que foi um papo antecipadamente que passou anterior que tem a ver com a ioga chegando no ocidente essa mistura é uma cisão mesmo de que a consciência dentro ela leva é o que tá acontecendo e é o que é então isso também tem a ver com essa cisão corpo-mente quando a gente fala da consciência estar junto do movimento só fazer essas pontezinhas o que eu penso nessa pergunta da imaginação não é nem só a imaginação no sentido de você falar algo pra pessoa fazer tipo como a Karine falou aí imagina e a pessoa vai fazer melhor mas existe uma coisa talvez que tenha uma relação com a dança tanto que a Karine e você Ricardo tiveram essa experiência com a dança e que existe muito na arte marcial que na verdade quando você tá treinando é uma encenação e as pessoas tem uma ideia de que não meu treino é real não seu treino não é real você tá encenando um treino e aí é isso que eu pergunto porque no universo talvez artístico tem muito isso você tá lá no palco é uma encenação mas você vive aquilo o seu corpo o seu cérebro sente como se fosse real e aí é nesse ponto que vem meu questionamento essa interface até que ponto talvez por nós seres humanos sermos seres cognitivos que a gente começa a acreditar realmente ou sentir realmente que aquilo que é imaginário se torna real como é que isso é pra você na dança por exemplo porque existe uma coisa que você tá encenando mas a gente acredita que aquilo é real por exemplo o que é realidade realidade é como os meus sentidos captam o mundo como é que eu te olho como é que eu sinto isso tudo é o que compõe a realidade pensando somaticamente a realidade quando você entra na imaginação e você perde uma âncora com a realidade isso é muito perigoso eu já fiz peças de teatro com pessoas porque eu sou ator também que as pessoas bateram na cara um do outro e falaram uau eu tava super na imaginação eu tava super presente como eu vejo no Aikido também algumas pessoas que quando põem o kimono parece que vira o mestre niyagi assim sabe lá fora do dojo tá na boa assim me cumprimenta é mó amigão aí põe o kimono às vezes parece que eu olho muito pro olho né porque eu vejo que aprendi muito isso o sensei Kimati fala muito isso de antes de treinar com a pessoa observar o estado e ver se eu percebo se tá seguro treinar com aquela pessoa né então é isso é uma coisa assim que às vezes eu vejo que umas pessoas entram numa imaginação de que eu sou um inimigo de que o conflito é algo que tá ali pra acabar com a vida dele que não que que o atrito né porque o atrito é o que nos move nesse planeta se a gente não tem atrito a gente não dá um passo e as pessoas quando tem atrito elas parece que viram confronto e eu acho muito diferente isso eu acho a imaginação ela é perigosa se você esquece que você tá numa sociedade sabe você tem algum você tem a gente tem leis aqui pra sobreviver junto é por isso que às vezes a pessoa quando sei lá né tem uns amigos aí tomam às vezes alguma coisa mais uma droga mais pesada imaginação eles vão pro meio do mato porque aí lá eles imaginam que eles são um bicho eles imaginam que são eles e não tem que dar nenhuma resposta pra sociedade eu acho só que tem muita gente que é egoísta que entra na imaginação de um lugar egoísta que a imaginação é que o mundo gira em torno do umbigo dessa pessoa eu acho isso muito perigoso às vezes porque eu não quero imaginar que eu sou a minha dança é eu sou Ricardo Neves eu não sou nenhum personagem o meu conceito de trabalho é que eu quero sou eu naquela situação assim sabe e que se eu tiver triste eu trabalho com improvisação então se eu tô triste eu tô triste eu não vou ficar imaginando que eu tô alegre às vezes tem uma cena que pede alguma coisa em cima disso mas eu acho que a imaginação se ela não tiver um pé no real você dá um salto quântico que não alcança então eu acho perigoso só interessante quando é usado de uma maneira inteligente tipo a vida é bela o filme lá tá todo mundo morrendo e o cara fica falando pro filho dele que tá tudo bem que tá tudo bem a imaginação ela é extremamente importante eu acho mais importante às vezes do que uma verdade dependendo da situação mas ela pode ser muito perigosa como todas um paradoxo assim então é isso só acrescentar uma coisinha em relação a esse assunto sem ser porque eu tava aqui pensando também que não pensando na imaginação então não na consciência mas na situação que você tá fazendo atividade física e todas as alterações fisiológicas que acontecem durante a atividade física como eu comentei elas são muito semelhantes com as alterações que acontecem numa situação que você se vê por exemplo em perigo então o que são essas alterações fisiológicas são o batimento cardíaco que vai ficar elevado a sua respiração que vai ficar ofegante então essas duas situações talvez se a gente tirar a imaginação do cenário e pensar na questão só sem consciência mas da fisiologia isso talvez possa ser muito similar então essa a reação da pessoa que é instantânea por exemplo a um golpe pode ser muito parecido por exemplo a uma reação de sobrevivência da pessoa então você está vendo que alguma coisa vai cair em você ou alguém vai te vai te dar um golpe você tem a tendência a se esquivar ou a se defender como uma reação de sobrevivência mesmo né e aí talvez você nem precisa mesmo imaginar que você está naquela situação porque você já você como você está vivendo aquilo você está com todas essas alterações fisiológicas que poderiam por exemplo explicar essa a reação que você vai ter mesmo sem imaginar Obrigado eu pergunto Bruno a gente tem por exemplo nós seres humanos somos cognitivos então a gente aceita pagamento em dinheiro e o dinheiro é uma ficção é uma realidade a gente fala que é brasileiro mas o Brasil não existe é uma ficção você aceita que você é dono da sua casa porque você aceita aquela ficção que o papel a escritura da casa é sua e no treino a gente faz uma ficção de que aquilo é real como é que se dá no processo filosófico a realidade e o simulacro e como é que talvez isso afete até na nossa prática do Aikido em si a realidade não sei não é uma também outra pedreira a questão do simulacro e realidade que é essa pergunta o que é o real então ela acompanha filosoficamente acompanha nos acompanha desde desde muito tempo com vários vens assim por exemplo alguém em estado de alucinação alguém que sofre algum transtorno psicológico alguém em estado de alucinação isso é real ou não é real o cara está sabe isso é é complicado você dizer o limite e aí é como se fosse um simulacro mesmo como se fosse essa imaginação eu estou vendo o que está me perseguindo eu estou eu estou sendo posto em uma situação em que o pessoal está vindo na minha casa daqui a pouco para me para me pegar e daí eu faço daqui do apartamento amarro faço uma Tereza que é aquela bando de corda e desço pelo pelo pela janela porque acho que o pessoal está vindo aqui me buscar ok aquilo tudo para mim é numa situação é real se eu estou vivendo isso os outros podem olhar de lá começa a chamar bombeiro começa a chamar SAMU e o que for para depois e internar o que for mas é a situação é real é complicado esse limite é complicado dizer onde termina o simulacro e onde não é ainda mais quando você quando você se coloca na posição de você vive a imaginação ou seja você é o produtor desse simulacro então acho que é bem como o Ricardo Ricardo deu um caminho interessante que é essa de mostrar outra cisão que acontece beleza a cisão corpo e alma a gente está falando desde o início mas ela não morre em si ela repercute em outros aspectos a reverbera em outros pontos por exemplo a cisão corpo e alma acaba dizendo que o que é corpo o corpo é mundo alma é outra coisa que não existe então a gente tem uma separação aí e aí acaba uma cisão indivíduo mundo eu mundo então se cria uma outra cisão que acaba surgindo por conta de uma inicial essa reverberação acontece quando na verdade a fala do Ricardo fica bem clara o corpo não está sozinho o corpo está no mundo eu preciso do outro eu não entro sozinho no treino do Aikido eu entro preciso de um outro preciso nem que seja como a gente está falando aqui nem que seja um outro através do simulacro através de uma imagem uma imaginação de um outro então essa condição do outro essa condição de se colocar no mundo ela é que eu acho ela que é importante na distinção entre imaginação e realidade então como eu me coloco no mundo como eu me insiro no mundo como eu percebo os outros como eu me coloco no mundo entendendo parte desse mundo e eu componho esse mundo como o Ricardo falou também o olhar do observador então esse mundo sou eu que componho é por aí a questão do simulacro então simular é é é é uma forma de me ver dentro de uma situação que é mundo também então e esse mundo é feito por mim é feito por mim com outros então se eu não separar as duas distinções entre o que é simulacro e o que é realidade ela também se eu não separar desculpa deixa eu ser mais claro se eu não separar eu e mundo de uma forma tão didática mas entendendo que não tem um eu fora do mundo fica meio difícil fazer a a separação exata onde é a imaginação onde é onde as coisas não clareia mas é bom que é só ajuda a problematizar como eu falei eu gosto eu gosto eu gosto eu eu é falando dessa dessa coisa acho que a Karine falou uma coisa muito interessante quando a Karine disse que essa coisa do brincar nós seres humanos se pegar os animais por exemplo eles aprendem a caçar através da brincadeira deles nós seres humanos nós aprendemos através do lúdico através da brincadeira a mimese nossa é repetir e no caso do 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 aikido a gente não fala brincar de aikido mas quem é da língua inglesa fala to play aikido você vai brincar e aí o brincar a criança tem esse processo dela talvez dela do imaginário dela se tornar tão real que aquilo que aquilo tenha uma coisa concreta no corpo indo um pouco nesse sentido existe uma certa coisa nas artes marciais que é completamente faz todo sentido que aquilo lá tem que funcionar isso tem que ser real tem que meu treino se vende quase como se um marketing a minha arte marcial funciona para a realidade é quase como se fosse uma coisa conectada e ao mesmo tempo existe isso dentro do universo da educação física e do corpo e aí eu pergunto para a Karine Karine como é que é essa relação do que se tem hoje do treino funcional ou você tornar o seu corpo funcional o que quer dizer isso dentro do universo da educação física e da biomecânica? Bom o funcional no sentido do movimento ele vem da função então você vai explorar a função do seu corpo a função daquele movimento ou seja aquele movimento ele é natural o que que seria o natural para o nosso corpo o que que seria o fisiológico esperado para a gente fazer em termos de movimento correr pular saltar caminhar mudar de direção subir descer escalar então o funcional ele vem disso você vai explorar a função daquele corpo é como se você estivesse explorando para que ele funcionasse para aquilo que ele foi proposto a fazer que é o que vai é o que difere ele por exemplo se a gente falar qual é a diferença entre um treinamento funcional e uma musculação na musculação você vai lá trabalhar isso aqui em que parte do seu dia a dia você faz esse movimento aqui você não faz você flexiona o cotovelo mas não assim você vai flexionar o cotovelo para beber um copo d'água para pentear o cabelo para puxar uma gaveta mas ele está acoplado com outras articulações então por isso que a musculação não é dito funcional e a hora que você vai para um exercício funcional os teus movimentos eles se aproximam um pouco mais do que seria o mais natural daquele corpo estar executando interessante é que eu acho que para nós que somos leigos dá a entender que o treino funcional é um treino que funciona e o treino da musculação isso não funciona não sei se vira um jogo de palavras às vezes vira até um marketing o meu treino é funcional ele funciona e o outro treino não é funcional logo não funciona é super interessante essa sua colocação e realmente é o que muita gente acaba interpretando mas não é em relação a funcionar ou não funcionar o funcional nesse sentido tem a ver com isso o que é natural o que seria o mais esperado o que seria mais fisiológico que a gente acaba falando na área biológica o que é fisiológico ou seja o que é esperado entendi mas tem muito também dentro quando a gente pega imagino na sua área que você vai entender como a pessoa executa aquele movimento e obviamente até você falou essa coisa da quantificação e aí quando a gente faz uma análise seja do Aikido ou de qualquer arte marcial ou da dança ou qualquer prática que envolva o universo físico de você tentar melhorar e progredir ou seja tornar aquele movimento cada vez melhor 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 e aí existe sempre essa possibilidade porque o corpo ele obviamente é limítrofe chega uma hora que você não tem mais para onde progredir naquela função existe uma progressão infinita ou esse é um desejo muito maior nosso né então é mais um desejo nosso o nosso corpo ele é limitado por conta das questões naturais do envelhecimento e aí dá pra gente até pegar e retomar aquela questão do que é mais importante a mente ou o corpo a mente a gente consegue desenvolver ela sempre a gente sempre consegue aprender uma coisa nova a gente tem relatos aí de idosos se formando na faculdade né então a gente sempre consegue desenvolver o intelecto o corpo ele é limitado pelo processo de envelhecimento então a hora que esse corpo começar a declinar que a gente começar a perder água que a gente começar a perder colágeno as respostas também vão ser diferentes então o meu ganho de força ele vai ser menor vai chegar um momento que eu não consigo mais ganhar força ou seja eu não consigo aumentar o meu nível de força eu não consigo melhorar a minha flexibilidade eu não consigo melhorar o meu equilíbrio então eu acho que boa parte disso dessa perda de capacidade funcional que a gente tem e de novo é o funcional no sentido de perder função ela vem por conta do envelhecimento e aí dentro da biomecânica tem vários estudos em relação em relação a como por exemplo a prática de esporte de exercício físico pode ajudar a diminuir essa perda então já é comprovado se eu pratico esporte se eu pratico atividade física a minha perda de força muscular vai ser menor a minha perda de massa óssea vai ser menor ou vai ser mais lenta não é que a gente consegue deixar de perder massa óssea que a gente consegue deixar de perder massa muscular infelizmente a gente vai envelhecer vai degradar colágeno vai perder água a gente vai perder essas funções mas elas acontecem de uma forma mais lenta então assim por isso que a gente fala que o exercício a prática de exercício atividade física é você investir no seu futuro porque você diminui você ralenta essas perdas então quanto mais eu tiver esse hábito quanto mais cedo eu adquiri esse hábito melhor vão ser os resultados mas também já tem estudos mostrando que mesmo quem era sedentário começou a praticar exercício físico depois de idoso também consegue ter esses efeitos de diminuir essa perda de funções essa perda de massa óssea de força muscular de equilíbrio e você você é praticante de Aikido e claro o Aikido ao contrário talvez de muitos não tem competição então em tese é uma coisa que você vai praticar a vida inteira como é que você acha que nós como praticantes de Aikido conseguimos lidar com esse processo que provavelmente você chegou no ápice corporal em algum momento e aquilo vai começar a ter um declínio e você ainda tem uma esperança de manter praticando e a gente tem uma certa visão também no Aikido porque você vai nos graus o que é completamente uma ficção mas é uma ficção que a gente aceita igual o dinheiro que você vai subindo nos graus e o envolvimento só acontece com a idade com o tempo então a pessoa chega no ápice lá no oitavo grau quando é muito muito velho e tem uma ideia de que o oitavo grau é incrível só que na verdade ele está em um declínio físico como é que você vê isso dentro da prática do Aikido? Bom, eu estou nesse limite vamos dizer assim faz dois anos que eu parei de treinar por causa da eu tive uma lesão grave no joelho precisei fazer cirurgia e eu estou sentindo isso que eu falei para você no meu próprio corpo eu tenho 43 anos eu machuquei com 41 o corpo não responde da mesma forma eu já tinha uns 10, 12 anos atrás lesionado o outro joelho a mesma lesão e recuperei super bem e agora eu não consigo recuperar então em relação a isso eu mesmo vivo esse dilema e agora eu volto para o Aikido ou eu não volto porque eu sei que se eu voltar eu não vou conseguir voltar fazendo o que eu fazia antes de me lesionar e eu acho que esse é um dilema que muitas pessoas vão viver no Aikido e para mim a saída é você tem que mudar o seu foco enquanto quando você é jovem você vai focar num desempenho físico num vigor você vai apostar no seu vigor físico então eu consigo fazer aéreo eu consigo cair me batendo todo no chão eu consigo fazer seminário de 4 horas seguidas eu consigo ser mais rápido conforme você vai envelhecendo o seu foco tem que mudar ele não pode mais ser nisso porque se você continuar almejando isso buscando isso e imaginando que você vai conseguir fazer isso você vai se frustrar porque você não vai é biologicamente fisiologicamente impossível você conseguir manter a sua prática de Aikido com o mesmo vigor físico conforme você vai envelhecendo então eu acho que aí tem que ser o contrário aí é voltar mais para a questão do intelecto não porque o intelecto é mais importante mas porque ele você consegue continuar desenvolvendo enquanto o teu corpo infelizmente vai chegar uma hora que ele não vai acompanhar mais então enquanto a gente e é super difícil eu falo isso por mim enquanto a gente não conseguir se conformar que o nosso corpo ele vai ter limitações e a gente vai ter que aprender a adaptar a nossa prática a nossa atual realidade a gente vai sofrer muito e só uma coisinha isso pega muito para mim no lugar de o corpo como objeto sabe e também como não aceitar a natureza do corpo começo a lembrar das mulheres queimadas em fogueira quando você fala isso porque o ser humano não aceita a natureza eu acho parece que tudo que é natural a gente fica tentando ver se como é que a gente vai e também o que é não desenvolver às vezes também o físico porque às vezes usar menos força pode ser que você desenvolveu um exercício também isso falando sobre é outro campo aqui aproveitando o gancho que você trouxe mesmo mas isso me pega muito assim de que como aceitar o que somos e como somos e trabalhar a partir do que somos para modificar algo sabe é um caminho o Aikido me traz isso assim porque se a gente quer alguma coisa fixa eu acho que a gente tem que morrer porque o resto as coisas elas vão se transformando e o caminho o Aikido ainda aqui não tem um lugar para se alcançar isso para mim tem muito a ver com a vida porque se você quiser isso tem muito a ver com não capitalismo mesmo sabe porque eu quero me desenvolver eu não quero consumir então eu só acho que esse é um ponto que você trouxe que eu até me empolguei muito aqui de é um respeito pelo tempo é um respeito por quem somos pelos idosos até porque esse tipo de é isso que traz um monte de pensamentos e comportamentos danosos assim para a sociedade sabe porque a gente valoriza o músculo e quer chegar como valoriza o orgasmo sabe valoriza o diploma mas e o caminho né sempre quer chegar enfim isso me toca muito muito obrigado Karine só complementando uma coisinha é importante para as pessoas perceberem que não é porque o corpo não consegue responder mais que ela vai deixar de aprender ou que ela vai deixar de ter o que ensinar né se fosse assim um deficiente físico não poderia fazer faculdade de educação física porque ele não consegue mostrar ele não consegue mostrar o exercício isso não quer dizer que ele não saiba ensinar o exercício isso não quer dizer que ele não saiba pensar construir uma boa aula né ter um bom método de ensino então isso é algo também que as pessoas tem que começar a valorizar um pouco mais excelente eu vou pegar esse gancho e falar uma coisa que eu senti um pouco nessa quarentena logo no início que é isso de você do útil e do inútil né que a gente se vê às vezes por exemplo seja pelo talvez o movimento uma hora você vai chegar não vai conseguir fazer mais aquele tipo de atividade física aquele tipo de prática você vai sentindo como se você já não é mais útil ou aquela prática não é útil mais para você porque ela não não traz as mesmas qualidades e aí eu pergunto para o Bruno como é que como é que tem essa relação entre útil e inútil não só no também na filosofia mas também dentro da prática do Aikido porque dentro do universo marcial tem muito isso assim ah meu treino indo também para aquela coisa da realidade meu treino é real meu treino é completamente útil e não tem nada de não útil e juntamente com essa relação que é o que o Ricardo falou dessa coisa do capitalismo de tudo você tem que ser útil tudo que você tem que ser produzido e também do que a Karine falou dessa relação de você vai chegar o momento na hora que talvez a prática não seja só uma relação da utilidade dela mas tem também uma relação do poder da futilidade da prática até mesmo como algo significativo você virou para cá que eu estava já querendo me meter na história da funcionalidade pode meter também e aí fica totalmente não porque totalmente é muito próxima a questão da utilidade com a funcionalidade você tem uma utilidade então para dar conta dessa utilidade você tem que construir uma funcionalidade como funciona então se eu penso arte marcial no caso o Aikido unicamente para uma situação de luta aí eu tenho eu já dou um limite eu estou colocando várias possibilidades várias brechas que não são brechas mas várias vamos dizer assim várias portas que o Aikido me dá eu já estou tirando todas essas portas e estou dizendo olha só vou nessa porta aqui é só essa que me interessa e dentro dessa porta é claro numa situação de luta algumas características prevalecem então outras características eu já estou colocando tudo para fora tudo para fora e aí o que eu vejo que eu acho interessante porque eu vou ter pessoas mais idosas fazendo Aikido já que a gente está falando do envelhecimento o envelhecimento é uma questão fazendo Aikido ou à medida que eu vou treinando quem treina há um tempo sabe e é exatamente isso que a Karine falou a Karine disse faz um tempo que eu me machuquei aqui e me recuperei hoje já não é assim tão rápido então de um treino para o outro eu já tenho que me cuidar mais já não é beleza emendo fácil tem uma questão aí que é essa do cuidado que você vai ter consigo de uma atenção que você vai ter consigo que esse é um ganho muito importante da arte marcial e do Aikido e no Aikido especialmente esse olhar para si essa consciência de si essa consciência do seu corpo de como você vai desenvolver movimentos de como você vai desenvolver uma série de consciência mesmo de movimentos consciência de si isso é chamado no Aikido isso é chamado para cima eu acho que isso é uma proposta de desenvolvimento pessoal é isso que eu acho interessante do Aikido é um desenvolvimento pessoal mesmo de você perceber as relações primeiro ver essas relações que a princípio você não vê eu só vejo você entra no Aikido você em geral você entra no Aikido porque você quer lutar que nem torcer pulso e jogar o outro lado o outro lado você entra no Aikido porque você viu algo iluminado de alguém e tal então você tem uma entrada no Aikido muita gente entra no Aikido porque tem uma certa uma certa imagem preconcebida e dentro começam a se abrir outras portas quando você determina uma funcionalidade para um objeto é muito é muito é muito a vida dele se torna pequena a vida dele se torna o tempo dessa utilidade mas Aikido eu sei que o Ricardo Leite fala muito é uma série de camadas de conhecimentos que são sobrepostos e conhecimentos milenares que apesar de ser moderno o Aikido mas tem muita coisa sobreposta em camadas que você vai se aprofundando e vai enxergando à medida que o tempo vai passando e quando você entra e está com aquele vigor absurdo e quer fazer talvez você não consiga enxergar porque você tem até o próprio limite do corpo o limite físico então é esse o problema da utilidade a utilidade tem um funcionamento deve uma função e até eu acho que a Isadora também pode falar sobre isso porque se eu pego um grupo de neurônios e determino vou falar sobre uma funcionalidade eu estou limitando aquele grupo neuronal e aquele a determinado objeto específico tem outros é possível se trabalhar com outras ordens de desenvolvimento então acho que o problema da utilidade e botar uma utilidade aqui no sentido técnico no sentido de prego o prego vai levar martelada na cabeça até o final isso aí é a ideia de uma utilidade técnica nasce prego morre prego então você tem uma vida limitada e um estilo de não vai desenvolver outra coisa é essa questão não é que dou não você tem a possibilidade de desenvolver de abrir de ir para outros caminhos abrir várias portas quer abordar isso Isadora por favor dessa possibilidade dos neurônios sim sim acho isso muito interessante mesmo porque apesar da gente pensar que existem áreas cerebrais que elas têm determinadas funções que são funções dessas áreas específicas um único neurônio ele pode ter diversas outras funções e essas funções elas se conversam então é muito difícil você ver um neurônio por exemplo ter a mesma função por exemplo para estimular e inibir comportamento alimentar não isso não acontece que são funções opostas mas a gente pode pensar que o mesmo neurônio ele pode por exemplo estimular o comportamento alimentar e inibir o gasto energético que são duas coisas que vão no mesmo caminho então realmente existe essa variedade de funções para uma mesma área cerebral e é bem legal e é bem legal a gente pensar que a gente pode sempre desenvolver isso e uma coisa só que eu ia comentar em relação a o que vocês comentaram sobre chega uma hora que não evolui mais principalmente porque tem um limite do corpo do cérebro eu vou ter que discordar com a Karine que eu também concordo que tem um certo limite no sentido da gente pensar que com a idade a gente também começa a degenerar um pouquinho a cognição a memória mas como você comentou talvez isso seja um pouco diferente porque no cérebro demora um pouco mais para isso acontecer as pessoas idosas vão começar a ter algum certo problema de memória com mais de 70 anos mais ou menos mas é muito interessante que a gente pode realmente retardar isso e retardar isso fazendo atividade física ou com leitura e tudo mais e eu acho que é muito legal da gente pensar também que por mais que tem um limite de evolução esse limite por conta da idade é legal que você continue praticando porque pelo menos você não vai regredir então ao mesmo tempo que você não evolui mais mas se você mantém a prática você consegue pelo menos não regredir o que você já ganhou ou se regredir vai regredir bem menos do que uma pessoa que simplesmente para de praticar e como eu comentei bem no comecinho da discussão é muito comprovado que a atividade física auxilia muito nos processos cognitivos e na memória então se for para pensar pelo menos que você não consegue evoluir mais fisicamente no seu corpo você poderia pensar que você está causando outros tipos de benefício para o seu corpo que talvez você não consiga visualizar isso que não é uma questão do seu corpo em si mas é o seu cérebro está funcionando melhor provavelmente porque você continua fazendo atividade física o seu humor está melhor porque você faz atividade física então eu acho que é uma outra maneira legal da gente pensar que é interessante a gente sempre continuar com a prática por mais que não pareça que isso cause um efeito imediato o efeito imediato que a gente pode pensar da atividade física é a mudança de humor porque é muito visível acho que todo mundo que pratica atividade física percebe que existe essa melhoria do humor e quando a gente fica muito tempo sem praticar atividade física é muito comum que a gente comece a ficar mais mal-humorado então é algo que dá pra ver imediatamente e até uma só uma questão talvez fugindo do que a gente estava falando mas eu estava lendo um pouquinho a respeito disso de por que que a atividade física que causa tantos benefícios existem tantas pessoas que simplesmente desistem de fazer atividade física o que que falta motivação nessas pessoas se é uma coisa tão positiva e aí o que se discute um pouco é que pensando que muitas pessoas vão para a atividade física pensando no efeito estético da atividade física e às vezes esse efeito estético é um pouco mais demorado do que por exemplo o efeito no humor na melhora da ansiedade na melhora de humor mesmo então se as pessoas fossem praticar atividade física já como todo mundo é imediatista todo mundo quer o resultado imediato então pensar que o resultado imediato é uma melhora de humor e aí se a gente fosse pensar dessa forma talvez isso fosse mais fácil de estimular as pessoas a fazerem atividade física Interessante muito muito obrigado para não se alongar acho que eu vou abrir agora para as perguntas eu teria algumas outras mas já foi muito além do que do que eu minha vontade é ficar aqui muito do que foi feito até se alguém quiser depois criticar fica à vontade não é são todas curiosidades minhas em relação a essa ideia do corpo e também do corpo eu senti que as pessoas fazem essa hierarquia do corpo ser menor que a mente e também senti que tem essa coisa do corpo ser extremamente funcional funcional no sentido não que a Karine falou mas funcional nessa coisa do corpo ser útil do corpo ser está completamente produzindo e dando resultados que é um pouco do que você falou agora a pessoa vai para uma prática do Aikido então ele tem que se tornar o guerreiro o samurai ultra mega super e se isso não dá resultado logo então aquela prática não é boa existe hoje dentro do universo do Aikido essa coisa dessa discussão isso funciona ou não funciona isso é útil ou não é útil o que é interessante porque eu gosto muito do Rubem Alves e também do Santo Agostinho que ele falava do Uchi do Flu que por mais que o nosso universo seja feito as coisas úteis ele só se sustenta e só dá vazão graças àquilo que é fluido aquilo que é frugal do inútil e isso é é extremamente visível a gente está na quarentena todo mundo correu atrás do papel higiênico no início mas uma vez que você usa o papel higiênico você não faz um reuso dele ele tem uma validade tem um prazo no caso daquilo que é inútil você só é justamente aquilo que te mantém sustentando que é o que vocês falaram talvez do universo do sensível você não estaria passando por essa quarentena se não fosse Netflix se não fosse o livro se não fosse tudo aquilo que todos julgam ser inútil então talvez a nossa prática do Aikidos ela tenha um significado muito maior do que aquilo que a pessoa pensa que é ir treinar para se tornar o supra-sumo do guerreiro então eu encerro aqui o nosso debate não encerro o debate mas vou abrir para a pergunta de todos e observar aqui vamos lá vamos ver as perguntas que a gente tem aqui Raquel se você quiser me ajudar aonde chegou a primeira foi o Cláudio o Cláudio fez a primeira peraí deixa eu ver se eu acho aqui teve o Marcel que colocou uma coisa bem interessante também ah, o Cláudio como seria a história humana se houvesse a reconciliação entre o corpo e o espírito quer responder aí Bruno? acho que ia ser mais mais pra você mas pode ser outro quem quiser eu não sei como é que seria eu não sei como seria se mudasse as coisas eu não sei se você pega um trem errado pega um ônibus errado tudo muda imagina a história da humanidade eu não sei tem as questões você pode pegar culturas mas a pergunta é muito interessante e põe pra pensar claro o Cláudio sempre manda umas dessas culturas orientais e tal dá pra pensar algumas coisas mais a partir daí mas reescrever a história eu de fato não sei eu deixo aberto também como questão a se pensar alguém quer? o Lucas também mandou outra eu queria falar uma coisinha a respeito só uma coisa essas coisas das fronteiras eu acho que o Aikido tem muito uma coisa da gente ser uma ponte de uma energia que conecta ser uma ponte eu acho que essas separações as fronteiras entre países time de futebol separar corpo e mente separar corpo tudo que separa dá pepino é um pensamento que eu tenho que as coisas estão muito mais juntas do que no meu ponto de vista do que a gente imagina eu acho que isso é global qualquer coisa que separa dá treta alguém mais? Karine, Isadora eu acho que tem uma coisa interessante que às vezes que nem quando o Bruno fala da alma tem uma certa confusão que as pessoas fazem achando que é alma no sentido religioso no caso da filosofia quando o Bruno fala da alma claro que em Platão talvez podia ter esse aspecto mas quando fala da alma é no sentido da alma como que a gente tem como mente como consciência não é só no sentido da alma como espírito alguém mais quer abordar? bom tem a do Marcel que ele fala o Marcel fala que ele tem um livro ele até coloca aqui o livro no chat o livro é muito bom eu tenho o livro aqui ele está lá na minha biblioteca eu não vou conseguir pegá-lo agora mas é o Aikido e o Cuidado de Si e a Educação Física trilhando um caminho para a arte do bem viver que ele fala o Cuidado de Si é uma ideia do Foucault que ele pega dos gregos e ele explora essa ideia do Foucault também usando uns vídeos do Aikido então acho que é bem legal talvez se o Marcel depois quiser falar um pouco melhor ele fica à vontade aí Marcelo tá bom? o Eduardo pergunta aqui qual a opinião sobre danças com Aikido ele fez forró street dance balé bolero então qual a opinião sobre danças com Aikido acho que Ricardo você pode a dança que eu pratico que é o contato improvisação ele foi fortemente influenciado pelo Aikido surgiu com pensamentos que trabalham muito o Aikido eu acho que o Aikido ele dá uma uma sutileza e uma potência para a dança e uma coisa também que eu acho muito importante que é o corpo no espaço a distância quando você começa a trabalhar maai essas coisas a distância perfeita porque a distância perfeita às vezes é um quilômetro de uma pessoa às vezes é a distância perfeita cada situação é uma distância e a gente ficava treinando tanto isso que às vezes eu tenho hoje um treino que eu eu sei até onde o meu braço estica quando eu estou com a minha perna direita na minha frente até me arrepia falar isso porque eu sei até onde o meu braço estica sem esticar o meu braço é um treino do Aikido e na dança você começar a trabalhar esses espaços entre você ter a consciência do seu corpo no espaço você ser o espaço porque na dança a gente fala que esse é o corpo da mente e o espaço é a mente do corpo que a gente traz essa atenção para esse espaço interno para que esse corpo não se limite ao tamanho físico dele então aonde eu começo e aonde eu termino é uma coisa que a minha dança pergunta muito porque o Aikido mostra para mim que eu tenho senseis que a seis metros do sensei eu sinto o bicho ou a bicha se é mulher mas são seis metros como tem gente que eu fico do lado e eu não sinto então parece ser eu sei que é subjetivo sutil mas isso da distância o relaxamento a projeção da energia o aterramento as quedas o contato físico enfim para mim Aikido é desculpa viu sensei mas eu quando eu estou praticando Aikido lá eu sinto que eu estou dançando mas eu sei que tem outros objetivos é que nem quando eu estou dançando eu sinto que eu estou fazendo Aikido porque não tem separação assim para mim eu sei que tem objetivos diferentes eu não fico fazendo gracinha muito respeito eu tenho pelos meus sensei e pelo Aikido mas que eu é um lugar lúdico para mim de que eu não estou lá para vencer ninguém e como eu estou na dança também não estou então eu acho que o Aikido é um caminho para as relações humanas se fortalecerem e as relações humanas é dança tanto a dança da gente com a gente como a gente com o espaço como o espaço que é o outro e sou eu junto então sei lá eu ficaria falando Aikido e dança ficaria meses aqui mas eu indico muito a praticar mesmo assim porque para mim eu não sei se eu continuaria dançando se não tivesse o Aikido porque o Aikido ele consegue para mim fisicalizar uma energia que me tira o tédio da dança então o Aikido é isso mesmo eu sei que eu nunca mais vou parar de treinar mas dançar eu já não tenho tanta certeza assim mesmo mas é isso porque para mim o Aikido ele resumiu uma busca de vida mesmo e apesar de ser muito frustrante porque eu sou muito competitivo eu sou muito tenho um monte de coisa mas pelo menos ele me deixa eu ver essas coisas ele me revela então várias coisas misturadas mas dança e Aikido na minha percepção tudo a ver eu tinha uma pergunta para o Ricardo você acha que o fato de você ser dançarino bailarino isso te ajudou nos movimentos do Aikido eu tenho vários amigos bailarinos que começaram o Aikido e eu vi uma facilidade incrível de fazer os movimentos que coisa que eu levava um ano para aprender é um paradoxo mesmo porque a emoção ela não está distante da execução do movimento quando você está em relação a uma outra pessoa então tem gente que vem treinar comigo que fala assim chegou o bailarino e aí parece que está falando com desenho animado assim sabe porque eu não eu não posso eu não posso treinar às vezes numa intensidade pela minha idade e por alguns limites então me ajuda e me atrapalha muito porque às vezes dentro do dojo eu sou o bailarino e eu não sou o bailarino eu não estou indo lá para dançar eu estou indo para treinar Aikido então ajuda e dificulta também porque às vezes muitos senseis às vezes falam da dança de um jeito como ah não isso é dança isso é dança e às vezes eu fico até confuso mas na execução não é o seu caso viu sensei é de verdade se fosse eu falava mesmo porque a gente tem essa intimidade estamos aqui para aprender mas o sensei como ele fala o sensei é a prática eu gosto disso a verdade tem que estar na prática e não na palavra então eu acho só assim me ajudou na resistência física a sentir a gravidade as leis físicas porque eu acho que se a gente não sente não entra em conexões com elas a gente não está nesse planeta a gente está no planeta queda e se você não sabe cair no planeta queda você vai morrer afogado então me ajudou em vários sentidos como me trouxe um lugar às vezes muito codificado sabe então me ajuda e me atrapalha tanto na relação com as outras pessoas quanto na execução porque às vezes eu chego lá e acho que sei tudo eu não sei nada velho mas então é isso a humildade de ir para um lugar onde eu tenho que me reconstruir então é isso eu queria comentar sobre isso porque eu tenho as duas experiências a do balé e a da dança de salão que foi comentado na pergunta então assim compartilhar a minha experiência o balé ter estudado balé antes me ajudou no Aikido no sentido de que no balé você está você aprende a aprender coreografias você aprende a aprender o que você tem que fazer depois de cada passo então quando o sensei me mostrava uma técnica a minha experiência do balé em aprender a executar um passo depois do outro me ajudou nesse sentido em aprender o que eu tinha que fazer antes e depois claro que daí faltava colocar a intensidade do Aikido para que isso não virasse só balé então vendo as perguntas e os comentários do Ricardo me veio à cabeça um comentário que o sensei Tarso fez quando eu comecei porque quando eu comecei o Bruno deve lembrar o Ivan eu dançava balé eu não treinava Aikido eu ia atacar Shomenute eu fazia assim eu esticava o pezinho atrás mas como disse o Tarso depois foi só colocar um pouquinho de maldade no coração que o Aikido aflorou ou seja botar o sentido do combate da luta e o Aikido venho então para mim pessoalmente me ajudou nesse sentido e a dança de salão eu também vejo coisas positivas para quem pratica dança de salão principalmente para o cavaleiro para o cavaleiro que é a questão da condução no Aikido a gente está o tempo inteiro ou conduzindo ou sendo conduzido como foi mencionado a gente não luta de verdade a gente imagina que está lutando e ser um bom o que nada mais é do que saber se deixar conduzir e isso a gente aprende muito na dança de salão então eu vejo sim como que você praticar diferentes estilos de dança pode ajudar a melhorar o seu Aikido eu quero só fazer um parênteses para perguntar para você Karine justamente isso porque dentro da sua área tem essa coisa da transferência de qualidades você por exemplo você pratica Aikido e aí você vai fazer musculação então tem uma transferência do que aquela atividade da musculação vai levar para o Aikido existe isso para tudo ou existem coisas que são mais transferíveis do que outras para uma atividade específica o que você consegue transferir são habilidades gerais então por exemplo eu vou pegar o exemplo que eu dei aqui do balé eu dançava balé então eu aprendi como aprender uma sequência de movimentos aprendi a memorizar uma sequência de movimentos então essa habilidade eu consigo transferir depois para o Aikido mas coisas específicas a gente não consegue transferir por conta da especificidade de movimento então vou dar um exemplo de um estudo que foi feito no laboratório onde eu trabalho com um balé foi feito um treinamento com bailarinas de balé clássico para melhorar o salto delas então foi feito um treinamento pliométrico pliometria treinamento com saltos então foi feito lá 12 semanas protocolo bonitinho com treinamento pliométrico e depois fizeram a avaliação de novo para ver se tinha melhorado o salto delas no balé e não melhorou melhorou a altura do salto no salto com o pé paralelo que foi o salto que elas treinaram mas a hora que fazia o andeor que virava o pezinho para fora fazia a rotação externa de quadril não mudou nada então por quê? quando a gente fala de movimento a gente tem essa questão da especificidade do movimento então eu consigo transferir para o Aikido de outras práticas habilidades aprendidas mas não o movimento em si para eu aprender o movimento do Aikido eu tenho que treinar Aikido eu tenho o meu saudoso mestre de boxe professor Carola ele falava uma frase que era jogar xadrez melhor em jogar xadrez você quer quer ficar melhor no boxe vai fazer boxe quer ficar melhor no boxe vai fazer Aikido mas obviamente existe sim algum tipo de coisa básica você pode fazer transferência falando um pouco nesse aspecto da dança desculpa desculpa só um comentário quer falar vocês estão me ouvindo era só um comentário bem rapidinho pensando na questão cerebral do movimento eu vi alguns estudos que estavam mostrando que a prática principalmente de dança ela aumenta o volume de algumas áreas cerebrais específicas então são áreas que controlam atenção controlam memória espacial então talvez por isso que possa ter essa transposição de pessoas que fazem dança com Aikido porque no Aikido também essas áreas são bastante importantes para fazer o movimento então eu acho que deve ajudar de certa forma pensando nas áreas cerebrais que são ativadas com um exercício e com o outro eu vou entrar aqui na discussão um pouco e responder um pouco o Eduardo lembrando que a gente faz hoje uma distinção até mesmo talvez o Bruno pode falar isso essa coisa moral como se a dança fosse um universo feminino e a arte marcial um universo masculino o que é uma completa total falácia é muito importante vocês pegarem treinado a guerrear com o Priapo o Priapo primeiro ensinou Ares a dançar e depois ensinou Ares a guerrear quando o Priapo termina a aula dele de dança ele fala bom Ares você agora já sabe lutar toda a civilização desde os Zulus até a nossa os índios eles dançam você pega a dança que os maores fazem o Haka no início do rugby é uma dança guerreira todo guerreiro era um dançarino se você for lá na nossa ficção moderna o Games of Thrones o Ciro Forel ensina a Arya a dançar com a espada então essa associação que a gente faz como se a dança não fosse algo guerreiro é completamente uma falácia a dança e a arte da guerra são uma coisa só e que no fundo é um processo natural dos dois seismos é a minha opinião a arte da guerra é associado também a arte da caça da sobrevivência e a dança é sempre um processo simbólico também do acasalamento no fundo junta dois universos necessários para sobreviver acasalar e trazer comida sobreviver no fundo é um ato da sobrevivência e também tem um aspecto simbólico que o Bruno pode falar do Nietzsche que é dos deuses dançantes você só pode ter deuses incríveis se os deuses realmente dançam se não tem dança amigo não tem alegria não tem nada até o nosso exército que é completamente triste a marcha é a dança do exército porque ela ensina o ritmo e a cadência da guerra e do combate então todo exército também marcha também faz sua dança quando alguém fala essa arte marcial é uma dança minimizando tanto a dança quanto aquela arte em si ele não entende absolutamente nada de dança e não entende absolutamente nada de arte marcial Bruno quer falar um pouquinho aí do Nietzsche com a dança? pode ser essa frase que está lá ele fala eu só acredito em deuses que dançam se eu só acredito em deuses que dançam tem toda uma conotação moral de que a moral ingerce os pés a moral deixa você com o pé preso e você com o pé preso você não se mexe você fica travado exatamente Ricardo e daí e aí essa questão da dança é o movimentar-se mas também não é qualquer movimentar-se é movimentar-se com uma certa graciosidade com uma certa atenção estética tá e nessa nessa relação ele acaba tomando a relação entre estética e moral e colocando uma em paralelo com a outra e lança essa provocação eu só acredito em deuses que dançam então um deus fixo de certo e errado em que a medida é uma só e que não observa os parâmetros que o mundo me joga e como eu tenho que me posicionar frente a esses parâmetros e a novas situações tá e criar diante de novas situações ou seja é uma percepção já que a relação da dança é uma percepção a percepção com o mundo com o parceiro e essa interação um deus que não me coloca isso na frente pra mim Nietzsche diz pra mim não é um deus alguém travado que nasceu pra ter um fim tá limitado não vai me servir de fato pro mundo não vai me servir pra 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 o que vai acontecer de novo ele só vai me dar respostas prontas e eu vou ter que viver segundo essas respostas prontas é por aí que o Nietzsche leva essa 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 história de deuses e ele gostava muito dessa metáfora dos deuses e aí levava a metáfora dos deuses como pés de ele fala você andar de o o além do homem aí conceito de Nietzsche mas só porque o meu trouxe ele salta de montanha em montanha então essas terras o o saltitar dos pássaros né do pé de pássaros também ele fala muito disso então essa leveza frente as adversidades da vida e do mundo é que que torna a vida possível seria uma coisa assim é o é o que os taoístas falam vão se os dentes fica a língua né com o passar do tempo flexibilidade é a grande a grande força das artes marciais e a dança também traz isso aí eu vou pra pergunta do Lucas aqui o Lucas foi falar do treino encenação e imaginação isso me lembrou muito jogo de RPG o RPG de mesa em que tudo é imaginado tudo é encenado mas por vezes o jogador sente as emoções da cena imaginada o medo atenção e empolgação seria possível através de imaginar consciente treinar o nosso corpo acho que talvez a Karine e a Isadora podem explorar bem esse tema quem de vocês quiser começar seria possível através eu acho que a gente até comentou isso né é possível que você consiga melhorar o movimento não acho que seja possível você treinar o corpo no sentido assim de ter o mesmo exatamente o mesmo benefício do que a própria atividade física vai te promover mas isso pode por exemplo aprimorar determinado movimento que você vai fazer como a gente comentou que existem esses trabalhos que mostram isso mas aí é necessário que você faça de fato o movimento porque o próprio esqueleto o próprio músculo esquelético libera diversos compostos como eu comentei no começo é que vão causar os benefícios da atividade física e não somente imaginar que você está fazendo o exercício mas sim pode de fato auxiliar e o que ele comentou em relação às emoções que você pode sentir durante a imaginação é que isso está mais relacionado ao nosso sistema nervoso periférico que foi o que eu comentei que está relacionado com aquela com o nosso comportamento de luta e fuga então isso pode acontecer então você pode realmente ter todas aquelas sensações de batimento cardíaco de suar frio por conta de algo que você está imaginando isso é possível tem também a questão biomecânica aí né eu joguei muito RPG na minha vida mas a questão biomecânica que é o seguinte vai nesse sentido que a Isadora falou você consegue melhorar o seu movimento mas você não consegue melhorar capacidades físicas porque tem uma questão biomecânica envolvida vou dar um exemplo pontual só para não estender muito para eu desenvolver massa óssea para eu fortalecer o meu osso eu preciso de tensão chegando nesse osso tensão mecânica mesmo eu preciso de impacto chegando nesse osso se eu não tiver impacto nesse osso eu não tenho estímulo para formar massa óssea então não adianta eu imaginar que eu estou fazendo um movimento mas não ter a contração muscular do músculo tracionando o osso ali né porque sem essa tração eu não vou ter estímulo para fixação para produção de massa óssea então facilita a execução do movimento mas você não até onde eu sei não conheço nenhum estudo que tenha verificado isso mas até onde eu sei se você não tiver esses estímulos físicos acontecendo você não vai ter determinados tipos de ganho que o exercício te proporciona acho interessante também o caso do membro fantasma que às vezes uma pessoa perde uma extremidade e ela continua ela sente dor numa extremidade que ela perdeu então isso começa a ver que e às vezes pessoas até que não tiveram que já nasceram sem às vezes tem isso não é só pessoas que tiveram uma lesão que foi tipo traumática então essa coisa de que e a imaginação é que cura também o membro fantasma porque enfim acho muito interessante esse tema de que a mente também imagina o corpo né Isadora é porque essa questão do membro que você comentou porque a gente tem como eu comentei em algum momento a gente tem a representação no nosso cérebro daquela determinada região do nosso corpo né então nosso corpo inteiro tá representado tanto a parte sensorial como a parte motora então principalmente o que acontece nesses casos de membro fantasma é que a pessoa ela tinha aquela representação daquele membro que foi perdido mas a representação no cérebro dela ainda existe então demora um certo tempo para que essa região com o passar do tempo ela acaba sendo ela acaba comandando outra região então existe também essa perda depois de um certo tempo dessa sensação porque o próprio cérebro vai perceber que aquele membro não existe mais que é necessário ainda sentir algo que não existe mais então esses neurônios eles passam a sentir de outras áreas que ainda existem então mas de fato é porque a gente ainda tem essa memória daquele membro que existia lá existe essa representação cerebral mas depois de um tempo ela pode ser substituída por outra área é legal que a gente vê o corpo no cérebro aí a gente sabe porque tem tanta essa coisa do cérebro no corpo e esse é um exemplo tão objetivo que você acabou de dar de que tá tudo junto mesmo de que o corpo tá no cérebro e que o cérebro vive do que o corpo dá pra ele porque sozinho o cérebro também não consegue ter nenhuma resposta só isso só agradecer a beleza desse depoimento aí o Bruno fala que esse ano é ano de eleição vai surgir muitas propostas para melhorar a saúde focando hospitais e UPAs uma ou outra uma proposta ou outra vai entregar o meio ambiente como saúde mas vejo um pouco sobre atividade física sobre as carentes de políticas públicas para o corpo acho que estamos bem carentes o corpo ainda não é valorizado mas eu posso dar um exemplo do que aconteceu lá na Inglaterra que eu tava lá recentemente mas foi algo que foi muito criticado eu vi com bons olhos na verdade a atitude que o governo teve de estimular a atividade física agora nessa situação da pandemia por causa da questão do fato de pessoas obesas estarem mais profícias a serem a gravidade do Covid então o governo estimular mais atividade física só que não foi muito bem visto só um minuto Zadora acho que Sérgio tem um iPhone seu que tá ligado aí querido se você puder botar no mudo iPhone de Sérgio se você puder deixar no mudo acho que acho que ele colocou vai lá só rapidinho esse comentário que eu ia fazer a ideia deles incentivarem a atividade física principalmente consertando as bicicletas das pessoas o governo tentou fazer um programa para consertar bicicletas das pessoas para ver se elas se movimentavam mais agora por conta da pandemia foi mais criticada pelo fato eu acho de parecer que o governo queria colocar culpa nas pessoas sedentárias pelo fato de estar gravidade em relação ao Covid mas eu não pensei dessa forma eu pensei em algo que realmente a gente nunca valoriza e que agora nessa situação se mostrou muito importante que as pessoas que fazem atividade física teriam não seriam acometidas com tanta gravidade em relação ao Covid mas enfim eu acho que falta muito políticas públicas para exercício físico para valorização do corpo isso na educação física é algo que é muito discutido existe uma disciplina inclusive no curso de graduação sobre políticas públicas infelizmente no nosso país as coisas não funcionam a gente tinha aí a empresa Yellow a Green tinha colocado bicicletas que eu cheguei a usar se acionava lá baixava o aplicativo pagava lá e você tinha uma bicicleta disponível para quem não tem condições de comprar a bicicleta estava lá a bicicleta para você poder se deslocar e aí começaram a colocar várias questões jogando a culpa de acidentes por exemplo para a empresa a empresa foi lá e recolheu tudo então aqui no Brasil é muito difícil as coisas funcionarem a gente não tem profissional de educação física em unidade básica de saúde são pouquíssimas as unidades básicas de saúde que tem o profissional de educação física orientando a população sobre atividade física e exercício então falta muito além de faltar a política pública eu acho que falta educar a população em relação a prática de exercício e atividade física a gente não tem muitos parques disponíveis algumas cidades tem mais outras menos se a gente for falar então de prática esportiva a gente tem um problema sério na faculdade de educação física da Unicamp com as nossas quadras de tênis a gente tem três quadras de tênis que ficavam abertas para a comunidade usar o que aconteceu por mau uso a gente precisou fechar a hora que você fecha quem quer jogar tênis e não tem dinheiro para pagar uma aula de tênis que é super caro vai para onde não tem quadra de tênis pública então pegar um exemplo então acho que a gente está bem atrasado mesmo mas eu vejo esses dois problemas eu vejo um problema político mas eu também vejo um problema de educar a sociedade é porque a cidade ela não foi feita para o pedestre a gente está numa cidade que foi feita para os carros se a gente não revolucionar o uso dessa urbe mesmo é de um jeito até mais selvagem selvagem não de quebrar tudo selvagem é num outro sentido eu acho sabe de sair para a rua dançar na rua ocupar a rua de um jeito diferente sabe eu falo isso porque eu estou muito nessa vibe porque eu acho que a gente pode trazer vida para a cidade com as nossas atividades assim sabe e trazer vida e dar vida porque essa cidade está terrível você senta em qualquer lugar é isso tudo né a gente é muito domesticado e eu acho que uma coisa que é perigosa é que a gente não precisa só cuidar do corpo a gente precisa viver o corpo também porque não é só ficar fazendo exercício não é só não sei o que a gente precisa escutar o coração batendo como é que ele está porque tem a inter-recepção a recepção das coisas lá dentro que a gente precisa se acalmar às vezes também para escutar o corpo porque tem muita coisa que ele está querendo dizer para a gente eu só volto nesse lugar de novo porque a atividade física ela é extremamente importante mas a gente colocar a consciência no nosso cotidiano enquanto a gente executa atividades extremamente simples como sentar como levantar como deitar como mudar de nível por exemplo são coisas que a gente faz já de um jeito tão mecânico e perde o deslumbramento de contemplar a natureza mecânica que acontece para você sentar nossa vai falar com a Karine se ela for explicar como é que acontece quando você está de pé até sentar numa cadeira que o maléulo que a tíbia o joelho o fêmur gira o abdômen é isso eu acho que é assim sabe se a gente colocasse mais atenção nos nossos movimentos cotidianos se tudo fosse dança sabe ou se tudo fosse biomecânica ou se tudo fosse neurociência qualquer coisa assim que a gente fizesse que não tivesse divisão entre a neurocientista e a Isadora não estou falando que tem não estou te julgando aqui mas como é que é a gente honrar as nossas práticas com a verdade isso me pega muito essa frase é de uma mulher aí uma bruxa maravilhosa uma gênia que fala isso mesmo porque é muita fala e pouca ação sabe e a ação acontece o tempo inteiro e tudo é política se a gente for pensar se você for marchar e como isso é dança isso é um tipo de política agora se você for fazer o Moonwalker por exemplo é uma outra política é porque cada gesto é política se eu fizer se eu faço isso aqui se eu faço isso é tudo isso eu só acho que e é isso eu acompanho muito de perto as políticas públicas eu sou conselheiro da cooperativa paulista de dança então estou muito na política há muitos anos assim e é o seguinte só tem gente parece que para entrar lá você tem que não prestar ou se você é difícil assim é pouco sei lá tem o suplici que eu amo de paixão para mim ele é uma das pessoas que eu mais me emociono quando eu encontro tem poucos políticos até que trabalham pela gente mas eu acho que a gente precisa ir lá sabe assim precisa ir quando estão discutindo um orçamento não adianta ficar reclamando pelo facebook dessas coisas assim a gente precisa participar um pouco da política porque eles querem número e se a gente continuar no sofá isso só vai piorar então muitas coisas que a gente tem hoje foram lutas de pessoas que fizeram para a gente estar aqui hoje conversando sobre isso por exemplo sabe então eu acho que a gente tem que ver como continua isso eu só gostaria de trazer além de tudo atividade física atividade política consciência tudo isso para a gente reconstruir ou reconstruir esse mundo ou destruir ele de uma vez porque do jeito que está é difícil continuar acho eu Léo eu gostaria de de mandar um beijo para vocês aqui eu estou em cartaz com espetáculos toda sexta sábado e domingo caso alguém tenha interesse depois entre em contato comigo e hoje é o dia que eu apresento o meu trabalho eu e a minha esposa que dança comigo a gente vai apresentar online esse trabalho é indicação 18 anos a gente dança nu o tempo inteiro então se alguém tiver interesse em depois é um trabalho muito bonito muito sensível depois eu posso passar para vocês eu peço desculpa de não ficar até o fim mas é que começa daqui a pouco eu preciso só tomar um banho porque eu estou está sujo aqui embaixo e aí eu quero ficar limpinho para a hora da live parece que as pessoas vão sentir o cheiro é meio maluco isso muito obrigado Léo você é uma pessoa que me motiva a tirar a bunda do sofá eu queria agradecer isso porque isso não é pouca coisa você é uma pessoa que me motiva a me movimentar então eu agradeço a sua existência eu agradeço ao seu esforço agradeço o seu convite e eu agradeço sua mãe seu pai ter posto você no mundo eu agradeço mesmo estamos juntos muito obrigado pela confiança muito obrigado a vocês Isadora, Karine e Bruno desculpa me estender mas é que foi muito emocionante fazer parte disso aqui hoje parecia que eu estava perto da família do Aikido que é algo que me que nossa me emociona e conduz a minha vida mesmo para ser uma pessoa tentar ser uma pessoa que sofre menos porque eu não quero ser melhor eu só quero sofrer menos e é isso daí então muito obrigado viu eu que agradeço Ricardo obrigado de coração sem palavras por você ter doado toda sua sabedoria e tempo uma gratidão profunda que eu tenho tanto a você a Dreser que é sua companheira e dança e recomendar o espetáculo deles em busca do peso perdido eu não sei se é essa ideia mas é um trocadilho maravilhoso porque eu também nem perdi eu ganhei ganhei um peso então fica aí o convite vocês assistirem o espetáculo bom bom espetáculo muito obrigado a todas e todas mulheres vocês são maravilhosas Bruno valeu cara sua simplicidade é tocante muito obrigado ótima noite para vocês quer falar aí da política Bruno abre consegui abrir falar da política não acho que como é que o Ricardo falou do Ricardo está dado assim não não política é é tudo é tudo que se faz é política não se separa um gesto de política então é deixa como ele colocou que está bem colocado está certo eu vou só fazer a última pergunta que o José pediu que ele não consegue não está conseguindo formular escrito ele falou que queria fazer falado e aí a gente encerra para não tomar muito tempo porque já já foi além da conta todos vocês têm famílias tem tempo tem o que fazer aí na quarentena não quero tomar o tempo de todos então José se você quiser ligar o seu áudio fazer a pergunta fica à vontade Olá pessoal boa noite a todos a minha pergunta vai mais direcionada ao professor Bruno sobre o que ele toca na questão do cristianismo e bom o cristianismo quando ele vem ele também vem com um certo pensamento de de condenar o 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 pacifismo, da outra face, por aí vai. E o que se percebe é que, pelo menos ao meu ver, é que criou uma grande passividade das coisas. O pacifismo tornou-se passividade. E por várias vezes eu escutei essa questão da prática das artes marciais como algo ruim, porque lida com conflito, com a luta e que isso não é bom. Se você pudesse comentar um pouco a respeito, eu gostaria de saber mais ou menos isso. Em que medida esse cristianismo e essa visão que ele dá sobre as artes marciais também alimenta essa passividade nossa e também cria uma falsa leitura sobre as artes marciais. Coloca ela dentro dessa caixinha que vocês comentaram. Eu não sei se ficou claro. Bom, já vou começar. Pode, Léo? Bom, obrigado, Hugo. Bom te ver por aqui. Vamos lá, separar algumas coisas. O que eu estava falando do cristianismo, no caso do cristianismo, é uma certa questão sobre uma assésia, um tipo de assésia, um tipo de prática que eu vou infringir ao corpo. O que você está colocando, o cristianismo vem também, claro que não se afasta uma da outra, mas a sua questão me parece que vai muito mais para a ideia de uma moral que o cristianismo traz também. É claro que essa assésia que dá ao corpo é em virtude dessa moral. Então, as duas, os dois pontos desse problema se ligam talvez através desse fio aí. Eu não tenho como dizer. O cristianismo é uma religião da compaixão, pelo menos como se tem um modo geral de apresentação, se tem uma religião da compaixão. Mas isso não exclui certos momentos e atividades em que é empregado algum tipo de violência. violência em geral. Em geral, o que eu digo é Jesus expulsa os falsos, quem está lá vendendo coisa lá na frente do templo vai lá e dá a escotada no povo. Então, é muito complicado, religião é sempre um tema espinhoso, mas é muito complicado você generalizar. Então, dizer, olha, não tem violência, não cabe violência, não cabe nenhum tipo de violência. violência e também é preciso entender quais são os aspectos de violência que você está chamando de violência. Porque violência é qualquer, você pode entender que qualquer assenhoramento sobre o outro é uma violência. Então, se você induz o outro a fazer algo que você quer, em certo sentido eu posso não ter te batido, mas isso pode ser tomado como violento. Então, tem esses parâmetros para se moldar e eu acho que muito mais distante do que o próprio cristianismo são as opiniões que surgem sobre esse tipo de relação com a compaixão e relação com a violência. Então, do que tem como cristianismo, do que está escrito em Bíblia e do que está escrito por teólogos e tal, né, o Léo citou Santo Agostinho que tem um bando de livro junto com Santo Tomás, dão diretrizes e Paulo dão diretrizes para o cristianismo, né. Então, é nesse sentido que eu estava pensando e que eu falei do corpo, né, principalmente a prática com o corpo, que tipo de consciência eu vou tirar e direcionar com o corpo. Mas aí as formas como se interpretam e como se distanciam às vezes até mesmo do que está escrito nessas grandes linhas interpretativas é do mais banal a coisas às vezes até interessantes, mas tem muita coisa banal, assim, discussão que beira ao absurdo, né. Por exemplo, interpretações religiosas sobre sexualidade, assim, é descomunal a diferença entre os parâmetros. Então, eu não sei, é um preconceito que foi posto, na minha visão, o que você faz, a pergunta que você fez é um preconceito que é travestido sobre esse véu do cristianismo. Então, é isso. Então, o preconceito de que quem faz arte marcial é ruim, a arte marcial é ruim porque quem faz arte marcial vai brigar. Então, é uma percepção muito rasa do que é arte marcial. É isso. Se eu puder te responder de um jeito, seria esse. Obrigado pela pergunta. Então, acho que vamos encerrar por aqui, porque a minha vontade é poder ficar conversando com vocês horas e horas e horas. Não dá para fazer isso, não dá nem para pegar e ir num bar ali e ficar conversando. O saber de vocês é incrível, o conhecimento que vocês têm é incrível. Espero que isso tenha dado um certo gosto para todos, para correr. A proposta inicial, que eu me lembro, Raquel, era sobre o movimento do corpo. O tema que a Raquel pediu até para dar uma aula teórica era sobre o movimento do corpo. E eu acho que é muito interessante sair um pouco e ter feito justamente com todos vocês esse debate. Inclusive, porque eu acredito que o Aikido tem um pouquinho de cientista, um pouquinho de atleta, um pouquinho de bailarino, um pouquinho de filósofo e um pouquinho de nada. E um pouquinho do guerreiro também. É uma coisa, junta tudo numa coisa só e aí eu tentar trazer um pouco desse universo. Do filósofo com você, Bruno, do bailarino com o Ricardo, da coisa da ciência, tanto com a Karine quanto com a Isadora. E também, no caso da Karine, um universo um pouco do que seria do atlético, uma prática de educação física. E comigo com um pouco do nada. E aí, junta tudo nesse bolo e tentar entregar para vocês uma certa ideia do corpo. Ficando aqui, fica muito tocado com essas coisas de palavras que surgiram, dessa coisa do corpo como memória. Inclusive, dessa minha surpresa, até porque não sou cientista, eu imaginava que se tinha essa distinção entre cérebro e cabeça, cérebro e corpo na ciência. Então, fico muito feliz da Isadora falando que não há essa distinção. Da própria Karine, citando a coisa da brincadeira. E acho que são várias coisas que acabam me tocando no sentido de dar um norte para a prática. E espero que isso tenha acontecido com todos vocês. Coisas que foram levantadas aqui, de dar um norte para a prática. E agradecer profundamente também todos vocês que, em corpo, dedicaram ao tempo de vocês vendo este evento. E dedicaram também, em espécie, a doação, o dinheiro que vai ser revertido para todos os professores e os dojos que a gente fez esse projeto. Então, eu queria pedir aqui, se cada um de vocês puder deixar um pouco a rede social, porque hoje esse é o universo de redes sociais. A Karine fala o Instagram dela, onde as pessoas podem seguir para ver o trabalho. A Isadora, eu sei que tem um Instagram bem legal, que é sobre ciência. E o Bruno também, se puder falar de alguma forma que as pessoas possam ter de seguir o trabalho. Seja com livro, não sei se vocês têm artigos, livros publicados. Também deixar aqui o espaço para que vocês divulguem o trabalho de vocês. Karine. Bom, obrigada, sensei, pela oportunidade. Foi ótimo passar esse fim de tarde com vocês, conversando. Foi muito bom mesmo. O meu Instagram é prof.sarro. Minha área é biomecânica, então vai ter coisas de biomecânica lá. Geralmente, os artigos que eu publico, eu acabo divulgando lá. Coisas que a gente discute no nosso grupo também. Mas o foco acaba sendo mesmo a biomecânica. Quem quiser dar uma olhada lá e acompanhar, tem umas coisinhas de Aikido lá no meio. Porque, para mim, Aikido e biomecânica tem tudo a ver. Qualquer dia a gente marca uma conversa sobre isso. Então, quem quiser dar uma olhadinha, é só fuxar lá que tem coisa de biomecânica no Aikido. Eu espero, inclusive, a pandemia atrapalhou, mas colocarei em prática aquele projeto de você dar uma aula sobre várias partes, quadril, etc. e tal, para todos nós aqui do Aikido, para a gente poder aprender mais sobre o uso do corpo. Isadora. E eu, Isadora, eu estou com... Por causa da pandemia, eu fiz um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, que era criar um Instagram de divulgação científica. Então, acabou calhando que eu tive mais tempo durante a pandemia para fazer esse Instagram. Então, esse Instagram é arroba pesquisadora, porque eu adoro fazer trocadilhos e meu nome é bem sugestivo para isso. Só que eu tenho um apóstrofe antes do Isadora. Então, é pesque, underline, Isadora. Não é apóstrofe? Pesque, underline, Isadora. E lá eu costumo divulgar artigos de neurociência, mas também bastante voltados para metabolismo, para atividade física, para esse tipo de área. Então, quem quiser acompanhar lá o trabalho, eu vou ficar muito feliz. E muito obrigada, Sensei, por essa oportunidade. Foi realmente um debate bastante enriquecedor. Foi uma tarde muito gostosa para debater esses assuntos. Obrigada. Eu que agradeço. Karine, você pode só falar de novo o seu Instagram? Porque acho que deu uma cortada na hora. Tem gente perguntando qual que é o seu Instagram. É prof.karinesarro. Eu vou digitar lá no chat. Karine Sarro com dois R's. Bruno, você quer, não sei, acho que você no Instagram não está, mas, enfim, eu sei que você tem livros publicados, né? Livro, aproveitem para comprar antes que suba os impostos. Então, fala logo o livro aí. Bom, eu também, primeiro, agradecer a oportunidade de trocar com vocês e escutar vocês. É muito bom. Obrigado, você e Leonardo, pela oportunidade. Bem legal mesmo. E também o motivo dessa conversa, a motivação dessa conversa, dessa tarde. É muito importante essa união e tentativa de todo mundo se ajudar. Eu acho importantíssimo. Não só nesse momento, mas em outros, e tomara que esse movimento continue, não só no Aikido, mas em outros campos. E também dar abraço a todos que ouviram e que estavam prestando atenção. Tá. Não tem canal, não tem... Vai começar um canal no YouTube porque eu vou começar a dar aula aqui, a aula virtual, o curso vai começar, a faculdade vai começar a ter aula, então tive que começar a fazer um canal que é só no YouTube, é Bruno Machado, só. Então, vou postar alguns vídeos, eu acho que não vídeos meus, mas tem alguns vídeos lá. Livro, tem um, que foi resultado de um trabalho, do meu trabalho de doutorado específico sobre Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche e Nietzsche. É esse o livro. Qual a editora aí, Bruno? Tem que falar o livro, a editora... Ah, livro, editora, só... FI, editora... Tem que ensinar a vender, né, Raquel? Aqui, aqui, ó. Livro, editora, capa e... Cadê a capa? Bom, é isso. Nietzsche, psicólogos e espíritos livres. Pronto. Obrigado, Léo. Pronto, pronto. Estão pedindo para você escrever as informações do livro ali no chat. Lembrando aí, o Bruno não gosta de falar, mas o Bruno é um dos grandes, quem gosta de Nietzsche, o Bruno é o cara, entendeu? Tem outros, mas o Bruno é o cara. Então, podemos encerrar aqui, ó. Quer você falar alguma coisinha aí? Agradecer a todos. Agradecer a todos, todos os participantes, todos os colaboradores também. Teve muita gente que ajudou e não pôde estar aqui. Depois a gente vai editar os vídeos e legendar e colocar disponível para vocês. E agradecer também, porque esse evento teve um retorno bem bacana aqui para o espaço. Teve muita gente procurando o Aikido aqui, por incrível que pareça. Eu trabalho aqui há 10 anos, sempre tentei botar o Aikido, mas nunca consegui. E agora, com esse evento, estão surgindo pessoas interessadas. Então, já é muito bom para a gente poder divulgar o Aikido bacana. É isso. Obrigada, Sanseidão. Muito obrigada pela iniciativa. Foi muito legal. Então, pessoal, eu agradeço profundamente. Quero agradecer de coração a Karine Sarro, pelo todo o saber que entregou aqui, todo o tempo. Mesma coisa para a Isadora Furigo e para o Bruno Machado. E também para o Ricardo Neves, que já teve que sair por causa do espetáculo. E agradeço profundamente todos vocês que assistiram, que irão assistir. E todos vocês que contribuíram em prol, tanto do saber que foi debatido aqui, quanto em prol da causa do Aikido. E que é até interessante, porque foi completamente consciente e inconsciente. Todos que aqui estão debatendo, na minha exceção, praticaram e praticam Aikido. E tem companheiros que também praticam Aikido. A Karine é esposa do Cadu. A Isadora do Lucas. O Bruno tem a Grazi, que também pratica. E o Ricardo tem a Drazi, que pratica. Então, a gente não está sozinho no mundo. Nem sequer a nossa prática é feita sozinha. A gente só tem um corpo, porque existem outros corpos. Se você fosse uma meba solta no universo, nenhum corpo se reconheceria com você. Então, é só através do outro, da ajuda, do coletivo, que a gente se encontra também como indivíduo. E aí, a gente vai chegar em tempos que a gente só está começando com a dificuldade. E os tempos que virão, talvez, vão ser muito necessário a ajuda do coletivo. Então, esse gesto que a gente fez hoje, que você possa estender para tudo. tentar ver como a gente pode ajudar o outro e, invariavelmente, você ser ajudado de alguma forma. Então, eu quero agradecer profundamente. E que esse espírito que a gente gerou aqui, essa egrégora, essa energia coletiva que a gente gerou, de pensar no próximo, também se estenda para diversas atividades. E a gente se perguntar como é que a gente pode contribuir para um coletivo melhor dentro dessa conjuntura atual, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês, vocês quatro, que me ajudaram aqui, que debateram. Agradeço muito. Quero agradecer profundamente a Raquel, que é essa pessoa que tocou todo esse projeto. Só existe essas coisas porque tem gente, assim como a Raquel, que executa, entendeu? Então, muito obrigado a este corpo que executa, entendeu, Raquel? A este corpo que vai lá e faz. Tem ideia, mas a ideia não sai, aí vai lá alguém, toma corpo daquilo, incorpora aquela ideia e aí a toca para frente. Então, muito obrigado, pessoal. E vamos encerrar para todo mundo poder jantar e... Salve, boa noite. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.